Boa tarde, boa tarde para vocês que estão entrando agora na live, que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, passando aqui, né, para dizer para os meus irmãos que eu estou bem, tá, não estou gravando muito vídeo, né, porque, por motivo mesmo pessoal, tá, irmãos, não tenho me, não tenho passado muito bem, né, esses dias, como falei para vocês, eu ia vir aqui, né, falar o motivo, estou gestante, tá, irmãos, e tenho passado muito mal, tá bom, então, esse período que a gente passou aí, eu preferi ficar em silêncio, mas como no escondo mar, né, o buchãozão já está grande, graças a Deus, tem hora que a benção, ela vai sendo contemplada, né, por muitas pessoas, quero dizer para os meus irmãos que eu estou bem, graças a Deus, meu esposo está trabalhando para a honra e glória do Senhor, ele vai chegar em casa lá para o dia 13, faz o mais, estou aqui, né, na dispensação do Senhor, que Deus abençoe a todos os irmãos que forem entrando, né, vão deixando o seu joinha, não estava muito bem, vocês já sabem o motivo, e estou aqui só o pau da placa, né, como diz o ditado, irmãos. É, a paz, Francilene, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus, a paz a todos. Irmã Elisângela, ela está muito sumida. Irmã Elisângela, o que está acontecendo com a senhora? Boa tarde. Irmã Cássia, a paz do Senhor. Então, irmãos, como eu já entrei, né, já estou caminhando aí já para uma gestação já bem prolongada, para a honra e glória do Senhor, então eu vim contar, né, estou gestante de gêmeos, para a honra e glória do Senhor, Jesus me deu dupla honra, amém? E quero dizer, para a igreja do Senhor, eu estou muito feliz, Deus, ele tem a maneira dele trabalhar, né, irmãos? Esperei muito. Foram 20, 20 anos, 21 anos esperando o milagre. E aí nada, até que Jesus, ele veio, né, e deu dupla honra, para a honra e glória do Senhor. Os irmãos que estão entrando agora na live, sejam todos bem-vindos, tá bom? Que Jesus abençoe a vida de vocês. O Elisângela, a senhora não está quase gravando um vídeo. Não, irmãos, eu estou passando mal demais, eu desmaio, eu vomito demais, eu passo o dia inteiro vomitando, eu não como nada, eu não tenho me alimentado bem, sabe? E só eu e Deus sabem como é que eu estou, tá? Então, conto com as orações dos meus irmãos, e seja o que Deus quiser, já sei o sexo, são duas meninas, viu, irmão? São duas missionárias que carrego aqui, ó, olha o tamanho. Vocês que queriam ver, vocês que queriam saber, tá aqui, ó. O motivo, né, do meu esconderijo, o motivo que eu estava escondendo, ó, tá aqui. A bênção. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ó. São duas moças. A Isaia queria porque queria, né, o menino, mas Jesus mandou menina de novo. Fizemos o exame. E estou aqui, irmãos, e resolvi contar, né, e meus irmãos que estão aí sabendo, eu não peço a oração da igreja porque eu tenho passado muito mal. A gente sabe que uma gestação de gêmeos, irmão, ou seja, a gestação de um, a gente passa muito mal. Imagine dois, né? Caminhando para os quatro, irmã, já a irmã Sara, viu? E aí, como é dois, eles não vão ser idênticos, elas não vão ser... Ruth e Sara, muito bem, gostei do nome, irmã. Uma, o Isaías botou o nome que é Rebeca, né, a outra eu não sei. Eu gosto de Ruth e gosto de Sara também. Os irmãos que quiser deixar aqui nos comentários, o nomezinho, vocês escolhem, tá bom? Bota aí para ver se a gente se agrada. Irmãos, eu tenho passado mal demais da conta, eu não tenho força para nada, sabe? Eu não tenho ânimo, eu não como nada. Nunca mais eu subo o que é comer um arroz, comer uma mistura, que é carne, feijão. Eu não como. Eu estou tomando, sabe o que mais? É medicação. Muita, Rebeca e Raab. Eu queria botar, ó, eu botei Rebeca, né, e Raab, e o Isaías não quer, porque ele disse que foi a prostituta. Eu digo, sim, Isaías, mas olha a história da prostituta, né? Olha a reviravolta que aquela mulher fez para poder esconder ali os espias, né? Os espiãs naquela cidade. Esté também é bonito. Pois é, gente, o Isaías, quando eu disse para ele, eu falei, Isaías, duas meninas. Ele disse assim, rapaz, eu não acredito, não. Eu digo, eu não tenho culpa, não, rapaz, tu só faz mulher. Olha o jeito que eu estou, gente. Eu estava com 80, eu estava com 86 quilos. Eu estou com 79 quilos. Eu perdi muito peso. Só vomitando o dia inteiro, desmaiando, passando mal. Vou para as minhas consultas, passo mal lá, o pessoal fica me acudindo. Lá, sabe, assim, eu mantive, né, escondida essa gestação, sabe por quê? Porque da outra vez vocês viram que eu postava tudo, né? Eu postava ultrassom, eu postava tudo, né? Tudo que eu ia fazer eu estava postando. E aí a gente sabe que a gente tem que ter vigilância, né, irmão? A gente tem que vigiar. Como elas estão todas formadinhas, como elas estão tudo perfeitazinhas, eu conto com a oração da igreja, peço meus irmãos que estejam em oração em favor da minha vida. Está bom a vida delas, ó, mamãezão. Está vendo? Já está bem grandinho, ó. Aí eu fico assim, com a vontade dentro de casa, de camisola, porque é o jeito que eu me sinto melhor, entendeu? Aqui eu vou, tiro, vou, me jogo a água ali, me banho, entro para dentro de casa, deito. Minha vida é da cama, dentro do quarto, para o sofá na sala. Eu não tenho ônibus, não tenho força, não como nada. Hoje teve uma irmã da igreja, né, que ela veio trazer aqui, ó. Ela trouxe para mim água de coco, para ver se eu tomo, ó. Ó aqui. Manzumira, quero até mandar um abraço para a senhora, viu, meu amor? Um abraço para a senhora, obrigada. Ó, irmãos, o que está me sustentando ainda é isso aqui, ó. Ó. Coco. Tomando água de coco, meus irmãos, para ver se... As bichinhas se alimentam, né? Ó. Água de coco. E é isso, eu queria contar essa bênção para vocês, né, meus irmãos que gostam de mim. Eu peço que os irmãos estejam me ajudando em oração, para que Deus venha sustentar essas crianças, para que eu não venha perder novamente. Eu passei para o quarto, quatro percas, irmãos. Quatro. Eu nunca vim aqui mais. Vocês viram que a primeira meninazinha que eu perdi, eu filmei, eu postei, eu chorando, tudo. Vocês lembram? Pois é. E eu perdi, depois da meninazinha, eu perdi mais três, entendeu? E esses aqui agora, eu creio que é a dupla honra, né, da parte dos seus. Vocês, eu, tanto que eu estou magra, estou pálida. Não estou? Só porque eu não estou me alimentando direito, meus irmãos. Não é fácil, não, viu? Banana. Abusei de comer banana. Olha como é que me está aqui. De banana, ó. Isso aqui é do quintal aqui de casa. Eu não aguento nem olhar. Hoje eu já dei um bocado dessas bananas aqui para os irmãos. Venha aqui em casa com os caras, porque eu não quero nem ver. Aí, o que desceu hoje foi... Eu comi hoje um pouquinho de cuscuz. Inclusive, eu quero até perguntar o que é que é bom para enjoo, irmão. Pelo amor de Deus. Que nada não segura no meu estômago. Não sustenta nada. Sara, Rebeca e Sara. É bonito também. Assim, um é Rebeca, né? Eu gosto muito de Rebeca. E Rebeca foi o nome da outra que, né, a gente acabou aqui perdendo. Mas é assim, irmãos. Independente de alguma coisa, Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Eu falei assim. Tinha muita gente perguntando. Muita gente é... Irmã Lizange, cadê você? Você sumiu? O que está acontecendo com a senhora? Cadê o irmão Isaías? Irmão, o Isaías, ele está trabalhando. Tá? A antiga empresa com a qual ele trabalhava, voltou a chamar ele novamente. Então, ele está trabalhando novamente, prestando serviço para essa empresa. E a empresa com a qual ele trabalhava, que hoje ele está trabalhando, ele trabalhava aqui. Só que precisaram de dois motoristas com urgência. E aí, mandaram dois. Foi o meu esposo e mandaram o outro também. Aí, ele viajou para lá. Só vai vir lá para o dia 13. Dia 13, dia 14, por aí, irmãos. E eu estou por aqui, na dispensação de Jesus. Quando eu posso, eu estou lá na direção do trabalho na igreja. Inclusive, aqui é acolá o posto, né? Alguns vídeos lá da igreja, os louvores e tudo. E pensa na cuspideira. A boca é cheia d'água, 24 horas. Passo mal demais, entendeu? Irmãos, eu fiz o tratamento. É, irmã Elane, são duas meninas. Miriam e Esther. Miriam também é bonito. Irmão, vocês deixam na descrição o nome que vocês querem que eu coloque nelas. Viu? Eu escondi essa gestação, irmãos, até agora. Com uma barriga, né? Ó, não dá mais para esconder. Vocês estão vendo? Como é duas mocinhas, a barriguinha está grande. Aí, a gente não pode esconder mais, né? Porque as pessoas observam. Entendeu? Então, resolvi contar para os meus irmãos. Tá bom? Essa bênção que Deus fez também na minha vida, na vida do meu esposo. Peço ajuda em oração da igreja. Viu, irmãos? Em nome de Jesus, ora pela minha vida. Eu estou muito mal. Ó, irmão, que o enjoo de uma criança. Não é fácil. Imagina de dois. Imagina de dois. Olha como é que está meu rosto. Eu estou magra. Eu estou pálida. Entendeu? Até uma água de coco, uma água normal que eu bebo, eu boto para fora. Se eu faço um caldo, eu faço algum caldinho, alguma, sabe? Uma sopa, alguma coisinha. Eu boto para fora tudinho de novo. Não fica. Não sei por quê. Ah, doutora. Não. Você tem que alimentar. Porque tudo que você come vai para as crianças. Você tem que comer. E aí, eu fico empurrando, irmão. Boto para fora e boto para dentro. Entendeu? Fico forçando mesmo a comer. Mas não é fácil. Assim, algumas pessoas íntimas, né? Da gente, já sabe, né? Dessa gestação. Sabe. E as minhas pelejas que eu tenho passado aqui em relação, né? Essa gestação que não está sendo fácil. Mais ou mais, irmão. Está tudo bem. Está tudo dentro da normalidade. Ultrassom, exames, pré-natal. Os pré-natal estão sendo de 15 em 15 dias. Por quê? Porque são dois. Entendeu? A partir da vigésima semana, vai ficar de 15 em 15 dias. Porque é gemelar e é de risco. Entendeu? Então, eu peço a oração da igreja. Eu peço a ajuda da igreja. Tá bom? Eu não vim falar aqui para expor. Ah, irmã Lisângela, você não poderia ter falado e tal. Mas como, irmão? Não tem como a responder. Não tem como. Eu não estou fazendo um vídeo assim. Tipo assim. Esses dias eu estava conversando com o irmão Silas, né? Porque ele me ajudou bastante aí. Junto com o meu esposo. Eu estava conversando com ele. Irmão Silas, o que você acha eu falar, né? Sobre isso na rede social. Ele falou assim. Irmã Lisângela, seria bom você não falar, né? Deixa a barriga aparecer. Deixa o povo ver. Só que às vezes eu quero fazer vídeo. Entendeu? Mostrando aqui em casa. Fazendo vídeo da palavra. Só que as pessoas, de alguma forma, vão acabar aqui vendo a barriga. Então, já decidi contar. Entendeu? Irmão, é muita azia. É muita gastura. É luta. Mas eu não murmuro, não. Eu louvo a Deus por tudo, né? Deus, ele mandou duas. Os irmãos que estão entrando agora na live estão perguntando. É duas moças. Tá? Irmã Elane. Três, irmã Elane. Três. Glória a Deus. Que bênção. Tô tão feliz. Amém, minha filha. Obrigada. Que Jesus abençoe. Amém, irmão Tiago. Amém, irmã Rosene. Rosene. Irmãos, eu não falei nem pra minha família, só pra vocês terem uma ideia. Porque, às vezes, a pessoa ouve e diz assim. Ah, Mari, o que é que quer com o menino? O mundo que nós vivemos hoje. Irmãos, é um sonho do meu esposo. É um sonho meu. É uma coisa de 20 anos atrás. É algo que, sabe, que foi... Sim, irmã Neide. Eu tinha meus embriões. Fui lá. Entendeu? Depois da primeira gestação que eu perdi, né? Tinha embriões na clínica. Amém? E de alguma forma eu teria que estar curteando, né? Pra mantê-los lá. Então, eu mais ou menos aí decidir mais a gente ir lá e botar os embriões e tudo. Né? Pra não estar tendo mais aquela despesa de estar arcando. Irmãos, é mil reais. Pra você estar arcando com a despesa da clínica pra manter os embriões lá congelados. Então, aí a gente pensou. Diz aí, eu já tô com quase 40 anos. Os embriões tá lá. Vamos embora cuidar de fazer logo. Se for pra vir, vai vir. Amém? Aí a gente foi, colocou e veio dois. Né? Se dividiu lá o óvulo. E aí veio dois. Aí eu fiz o exame e tudo. Aí deu. Agora duas moças. São duas menininhas. Mas o Isaia queria muito um menino, né? Ele botou até o nome de Isaac. Botou o nome de Pedro. Mas aí, pelo... A primeira... O primeiro exame que eu fiz, né? Deu menina. Aí a gente não sabe, né, irmãos? Até nascer, né? Até uma próxima ultrassom. Até o próximo exame. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Minha cara aqui tá arrasada, né? Tô aqui mesmo. Só o pau da faca que o povo fala. Mas... Deus, ele é fiel, né, irmãos? Quando ele promete, ele cumpre. Não foi fácil. Quero dizer pros meus irmãos. Não tá sendo fácil. Tá? Pra mim tá aqui, passando o que eu tô passando. Às vezes eu passo sozinha. Às vezes não. Eu passo sozinha. Que não tem um parente pra vir aqui e perguntar se eu quero uma colher de chá. Não vem ninguém, irmãos. Aqui mesmo eu tô na dependência de Deus. Entendeu? Eu, mas minha esposa, a gente tá falando mesmo só por chamada de vídeo. Tá? Quando ele para lá o serviço, a gente fala e tudo. Lá pro dia 13 que ele vai chegar em casa. Coitado também tá lá na luta, tá trabalhando. A vontade dele é tá aqui do meu lado, né? Mas ele tem que trabalhar. Ele precisa trabalhar. Pastor, irmão. Quem disse que pastor não trabalha? Pastor trabalha sim. Entendeu? Pastor, ele tem suas contas. Pastor, ele tem sua família. Pastor, ele tem que cuidar da sua vida, entendeu? O pessoal dentro de casa. Você quer fazer uma feira, não tem dinheiro. Você quer pagar um talão, não tem dinheiro. Então, pastor tem que trabalhar sim. Negócio de pastor tá vivendo das ofertas, das coisinhas ali dentro da igreja. Eu acho isso muito errado, irmão. Muito errado. Eu não concordo com isso, tá? Às vezes tem pessoas ali dentro da igreja passando essa cidade. Ruth e Raquel. Também é bonito, irmã Maria. Queria ser sua vizinha pra cuidar de você. Ô, meu Deus. Amém. Ô, mulher. Irmã é... Irmã Oliveira Souza. Eu ajudei muita gente. Eu falei pro Isaías. Eu chorei muito ontem, né? Eu falei assim, Isaías, o tanto que nós ajudemos os outros. O tanto que nós ajudamos os outros aí com dinheiro, né? Com nossa presença. Com carro, promessa. A gente indo pra cima e pra baixo levando os outros. Pra agenda. Levando pregador, levando cantora. E aí, quando você precisa, cadê? Né? Cadê seus parentes? Cadê os irmãos da igreja? Cadê os pastores? Né? É difícil. Não é fácil, não. Mas eu entendo, né? Cada um tem suas lutas. Né? Meu pastor é Jesus. Eu sempre falo isso. Irmã, você pintou cabelo? Não, minha amada. Não pintei, ó. Estou nem de cá. Ô, Jesus. Por que isso que eu pinto? Não pintei meu cabelo, gente. Olha, eu tô no escuro, ó. O cabelo tá do mesmo jeito. Ô, meu Deus do céu. Ó. Tá ficando assim com esse brilho, minha filha. Não sei por que é, não. Tante cabelo branco na minha cabeça, meu gente. Vocês perguntando se eu tô pintando. Eu pinto meu cabelo já tem mais de ano. Amém? E é isso mesmo, irmão. Vocês querem minha plantação aqui? Como é que não tá no quintal? Ó, plantação de milho. Ó. Quintal tá só o mato. Mas eu não posso pegar no cabo da enxada, meu irmão. Não posso botar força. Não posso fazer nada. O médico me proibiu. Você não faça nada. Aí tô aqui, ó. Foi aqui, botou banana. Deixa eu ver. Tá até aqui. Larguei o facão nele aqui. Tirei o cacho, ó. Tá vendo ali, ó. Tirei o cacho. Doei um bocado pros irmãos. O outro eu deixei ali pra quando o meu esposo chegar a comer também, né. Porque os passarinhos tavam comendo, irmão. As bananas tudinho. Aquelas bananas mesmo. Ó, como é que não tá. Só milho. Aqueles milhos que eu plantei. Vocês lembram? E como aqui no Maranhãozão tá chovendo bastante. Aí agora eles tão... Botando aí, né. Crescendo. Saudável. Graças a Deus. Mas tá tudo bem, irmãos. Graças a Deus. Mulher, você entrou ao vivo e nem me avisou. Ô, irmão Bárbara. Eu nem sabia, minha filha. Ó, irmãos. Eu sou uma pessoa se dividir de... Veneta, sabe. Quando passam a cor na minha cabeça, vou lá e faço. É assim. Vocês tão perguntando, irmão Bárbara, se eu pintei o cabelo. Pintei não, gente. Tá ficando assim bonitinho. Acho que é por causa que é menina, mulher, né. Ô, irmão. Mas eu queria tanto bater o tração e ter pelo menos um casalzinho. Meninozinho, né. Pra alegrar o Isaia. Ele tá alegre porque é do almocinha, né. Mas ele queria o menino. Mas é Deus é que dá o sexo, né. É Deus é que sabe todas as coisas. Irmãos, quem for entrando na live, dê o joinha. Tá bom? Deixa o seu comentário. Qual os nomes. Que eu vou tá olhando os nomezinhos tudinho lá. Pra mim tá decidindo. Marro Isaia. Pois é, irmã Bárbara. Eu vim contar a notícia porque não tem como mais esconder, ó. Olha. Os peitos tá por acolá, minha gente. Doendo, doendo. Pensa como dói. Dolorito. Porque quando eu deito, chega machuca. Dói demais. E como, né. O meu médico falou que tá tudo bem. Tudo, né. Nos controles e tudo. Então eu vim gravar pra vocês. Tá bom? Pra deixar vocês aí. Vocês estavam doidos pra saber. Por que que eu tava sumida. Mas como eu tava dando muito detalhe, né. Eu acho que você já tava sabendo mais ou menos o que era. Eita, Jesus amado. Amém, irmã Cláudia. Passei o homem, minha filha. Maria Gomes de Jesus. Passei o homem, irmã. Paz, querida. Então, irmãos. Olha por essas crianças. Tá bom? São inocentes. Né. Que estão vindo aí pra esse mundo. Tá só a misericórdia de Deus. Peço que vocês me coloquem nas orações de vocês, irmão. Tem muita gente que a gente pede oração e a pessoa não ora, sabia? Ah, irmã, eu vou orar, amada. Tá bom, minha filha. Conte minha oração. Mas não ora. Mas eu quero pedir pra vocês. Ora pela minha vida. Tá bom. Eu já coloquei Rebeca. Uma é Rebeca. Viu? Uma é Rebeca. Esté também. Eu acho muito bonita, Esté. Maitê. Eu acho bonito. Mas acho que Maitê não é bíblico, né. Eu quero colocar nome bíblico, irmãos. Eu já sabia, irmã Lizange. Eu fiquei muito feliz. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos continuar orando pela saúde. Ora, irmãos, eu passo muito mal. Eu, olha, ontem eu vomitei o dia inteiro. E hoje, nessa madrugada, eu fui dormir quatro horas da manhã vomitando. O que já não tinha mais nada no meu estômago. E eu vomitando, botando pra fora. Minha boca é cheia d'água. É direto. Parece assim que o que eu comi foi carne de sol. Ei, meus irmãos. Pesco. É luta. Tô branca. Branca. Mas é assim mesmo, né, irmãos? Deus, ele, quando ele quer fazer a obra, ele faz mesmo. Por completo, viu? É desse jeito. Tá aqui o berçozinho. Ó. Vocês lembram, né, do berçozinho? Já tinha, né? Já tinha tudo. O quarto tá escuro, tá, pessoal? Tá escuro, tá, pessoal? Agora a roupa. Ó. Ó. O meu guarda-roupinho. Tô no terceiro trimestre. Ó. O berçozinho dá. E eu vou ter que comprar outro berço. Irmãos, e vocês que querem me doar, me presentear? A oportunidade tá aberta, viu? Se vocês quiserem abençoar elas, tá bom? Abençoe. Eu recebo. Em nome de Jesus. Tá bom? Tem irmãs que querem mandar mimo, quer mandar presente. Eu recebo, viu? Tem pessoas que dizem, irmã, eles dizem qual é o endereço da senhora. Eu vou dar o endereço da minha sogra. Porque aqui, irmão, o endereço daqui é só Jesus na casa. Viu? Dá muito problema. Acho que é o CEP. O CEP daqui do bairro onde eu moro, ele é muito problemático. Entendeu? Um diz que é um, outro diz que é outro. Então, sempre quando... Esses dias atrás, o Isaías, ele ganhou um monte de livro do irmão Rubem, que ele mandou. Não sei se é de Roraima, que eles moram, são pastores. E aí, eles mudou. Sim, irmã Tatiane, são gêmeos. E aí, ele mandou, né? Bastante livro. E aí, ainda tá na casa da minha sogra, porque eu não tive como buscar. E aí, inclusive, até quando eu for pegar lá... Sim, irmã... Irmã... Sim, irmã Joséane. E vocês orem por mim, tá? Igreja do Senhor. Tchau, César. Médico mandou eu... Tomar o trogestão. Tá, irmãos? Tô tomando o trogestão... Desde o primeiro... Desde o primeiro dia. Eu tomo o trogestão. Pois é, gente. Então, isso é a... Que eu queria passar pra vocês, contar pra vocês, tá bom? E quero pedir a ajuda dos meus irmãos. Porque eu tenho passado um mau bocado, viu? Com essas meninazinhas. Rebeca e Débora. Amém. Irmão, vocês deixam os nomezinhos aqui? Eu vou tá depois vendo tudinho. Viu? Pra gente escolher. Eu quero nome bíblico. Tá bom, irmãos? Mas eu não sei porquê, irmão. Assim, no fundo, eu acho que é um casal. Menino, uma menina. Mesmo que eu fiz ali o exame e tudo. O doutor deu, provável, duas meninas, né? Fiz o exame de sexagem. E deu duas meninas. Mas mesmo assim, algo assim, dentro de mim. Diz assim que é menino. Eu não sei porquê. Rebeca e Ruth. É bonito também. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui conversando com vocês. E eu tô passando mal. Sabe? Eu tô muito ruim. Davi e Lucas. É mulher, ó linda. São meninas. Terceiro trimestre, Maria. Irmãos, eu nunca passei tanto mal. Igual eu tenho passado, sabe? Raquel e Ruth. Raquel tem uma irmã lá da igreja que o nome dela é Raquel. Mas eu louvo a Deus, assim, sabe, irmãos? Eu louvo a Deus por tudo. Que eu tenho passado. Não é fácil. Às vezes eu me sinto muito só. Eu choro. Mas eu pego a Bíblia, eu vou ler. Eu vou louvar meus hinos. Radassa também eu acho muito bonito o nome Radassa. Se for um casal. Rebeca e Isaac. Sim, vai ser Rebeca e Isaac. Se tiver um meninozinho. Cheira limão, irmã Lisângela. Então, irmãos, é por isso que eu não tô gravando. E eu não tava gravando também. Pra mim acabar aqui não falando, entendeu? Antes do tempo. Eu esperei eu entrar no primeiro trimestre, né? Que é três meses. Caminhando pros três meses. Então eu esperei entrar. Pra poder vir falar. Eu esperei ela se formar todinha. Dentro de mim, sabe? Olha, irmãos. Quando eu descobri que eu tava grávida. Que eu vinha passando mal demais. Eu fiz um exame. O meu primeiro beta-HCG. Que é o exame de sangue, né? Que a gestante faz pra saber se tá grávida. Ele deu 3.116. Eu digo, meu Deus do céu. É gêmeos. Isaías é gêmeos. Aí eu peguei e fiquei alegre, né? Mas pensa, irmão. No enjoo que é dobrado. É dobrado, gastura, enjoo, tontura. Você não tem fome. Eu não durmo. Toda grávida dorme. Eu não durmo de jeito nenhum. Eu não durmo nem de dia nem de noite. Quando eu vou cochilar é 4 horas, 5 horas na manhã. Vocês acreditam? Boa tarde, irmã Marta. Paz do Senhor. Rebeca e Noemi. Também achei bonito esse nome, Noemi. Eu falei pro Isaías. Que eu acho bonito, Noemi. Quando eu disse pro Isaías. Irmãos, quando eu mandei o exame pro Isaías. Que ele não tá em casa, né? Vocês sabem? Eu falei, Isaías são duas moças. Porque ele queria menino, né? Aí ele falou assim. Meu Deus do céu. Mulher. Aí eu digo, ah, meu filho. Mas não, não tem culpa, né? Jesus é que manda o sexo. É Jesus é que sabe de todas as coisas. Irmãos, eu emagreci uns 5 quilos. Eu não como. Eu não como. Eu não me alimento direito. Não é porque não tenha, não. Porque aqui eu tô na base de coco, olha. Coco. Hoje a irmã trouxe pra mim. Né? Uma irmã, ela... Eu digo, irmã Zumira, pelo amor de Deus, mulher. A senhora vinha daí da rua. Eu não posso andar de moto, né? O carro tá aqui parado na garagem. A moto tá ali fora. Inclusive, eu tava indo pra igreja de moto. Vocês acreditam. Pra poder não ter que não... Não tá cultuando, né? Aí... Eu falei que eu ia de Ubi, né? Ia pagar Ubi e ia. Irmãos, o Ubi aqui, do lugar onde eu moro, lá pra igreja... Ele cobra 27 reais. 28 reais só pra ir. E aí, na vinda, que é de noite, né? Vai cobrar mais caro. Aí eu não dou conta, irmão. Coma fruta, senão fica fraca. Tô comendo... O que desce só é fruta, irmão. Agora acabou aqui, né? Tem que comprar. Hoje eu pedi pra irmã, né? Comprar pra mim. Depois eu dava o dinheiro pra ela. Não trouxera de graça, não, irmão. Mas eu vou pagar, ó. Hoje em dia... Igual eu falo com o Isaías. Eu falo, Isaías... A gente ajudou muita gente, né, meu filho? Muita gente mesmo. Muita gente. Irmão, não é falando, sabe? Porque a gente não pode tocar trombeta, né? Quando a gente ajuda alguém... Quando a gente dá alguma coisa pra alguém... A gente não pode estar falando. Cláudia também é bíblico. Cláudia? Tem algum nome na Bíblia chamado Cláudia? Eu nunca vi. Cláudia. Cláudia, Cláudia. Aí, irmãos... Na hora que a gente mais precisa... Não vem ninguém. Ninguém. E aí, eu... Eu entrei, né, irmão? Na trigésima semana... Pra honra e glória do Senhor Jesus. Suco de beterraba com laranja. Vou caçar meio de tomar. Eu tomei beterraba com... Com cenoura. Mas, pensa... Na hora que bateu no estômago... Eu botei tudo pra fora. Não segurou. Barrigudinha de Jesus. Amém. Maria Gomes de Jesus. Talita é bíblico. É, Talita é bíblico. Talita, Tábita. Tudo é bíblico. A paz do Senhor. Irmã Regiane. Elane. Irmã Nair. Missionária Talita. Rapaz, meus queridos. Rebeca e Sara. Bonito também. Rebeca e Sara. Irmão, mas se eu pudesse. Eu estaria só com o medo dentro da barriga. Porque eu tenho passado tanto mal. Sabe? Eu tô ali nas tardes de adoração. Eu tô ali fazendo a obra. Mas é 24 horas caminhando pro banheiro. Vomitando. Cuspindo. Mijando. É coisa ruim, meus irmãos. Não é fácil, não. Manda um beijão aqui pro meu Ceará. Ceará. Que Deus abençoe. Um abraço, minha irmã. Adriele, né? O seu nome? O meu nome, né? Adriele Maria. Um abraço, minha filha, pro Cearázão. Como é que tá o Ceará por aí? Tá chovendo? Porque aqui no Maranhãozão tá chovendo, viu? A irmã Bárbara. Passei o irmão Bárbara. A irmã Bárbara. Quase todo dia ela fala comigo. Todo dia a bichinha me manda aqui uma mensagem. Como é que tu tá, irmã? Mas eu digo, tô só o bagaço. Rebeca e Raquel. É bonito. Vitória da Conquista. Amém. Irmã Naí. Irmã, eu sou muito fértil. Mas tenho só dois filhos. Márcia. Irmã Lisângela, daqui a pouco passa. Amém. Ô, irmão, não vejo a hora. Todo dia o Isaia liga. Minha filha, como é que tu amanheceu? Eu digo ruim. Minha filha, toda vez que tu só diz, tu tá ruim. Eu digo, mas eu não tô boa. Irmã, quem tá fazendo serviço pra você? Eu mesma, minha filha. Dessas horas que não aparecia um pé de cristão, minha filha, pra ajudar ninguém, não. E é porque eu conheço, viu? Muita gente. Mas sabe o que eles dizem? Ah, irmã Lisângela, é longe. Se a senhora vim me buscar. Mas como é que eu vou pegar essa moto, irmão? Pega esse carro e ir atrás de gente? Pra me tá buscando e deixando. Se eu amanheço o dia ruim. Não tem condição. Agora, se fosse a Lisângela, né? Se fosse o Isaías, a gente tava lá, de no médio esforço. Pra fazer nada pra ninguém. Entendeu? Um abraço no irmão Isaías. Amém. Manda um beijo pra mim, irmã Simone. Um beijo, Simone. Um abraço. Que Deus abençoa. Irmã Cristina. Eu moro aqui na cidade de Jabó. Jabóatão dos Guaranapes. Recife, Pernambuco. Um abraço, Pernambuco. É verdade. Pai do Senhor, irmã Tônia Flor, irmã Lani. Irmã, vocês são de onde? Tem tanta gente que tá no meu canal. Às vezes os irmãos comentam, né? As histórias dele, as pelejas dele, as vitórias, conquistas. E às vezes eu não sei de onde meus irmãos são. Eu tive os nove meses de enjoo. Ô, irmã, tomara que isso não aconteça comigo, não. Porque eu não tô bem, não, ó. Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Eu sou de Cascavel, Paraná, né, irmã? PR Paraná, né? Eu dei a sessão de longe, viu, minha gente? Mas Elisângela é da onde? Sou do Maranhão. Operatriz Maranhão. O meu também. Foi os nove meses. De enjoo. Mas ficava... Irmãos, tem hora? Ó, vou falar pra vocês. Tem hora que eu me escoro aqui, ó. Na parede. Aí eu fico assim, ó. Aí eu fico ruim. Aí eu vou escovar. Quando eu lembro que eu tenho que escovar, aí eu já vou passando mal. A boca da gente não pode estar fedendo, né, irmãos? Aí eu vou escovar, mas já é morrendo, já é passando mal, entendeu? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas hoje eu moro... Tenho fazenda aqui no Pará. Amém, irmão Thiago? Que beça. Planta as macaxeiras aí, irmão Thiago. Quiabo, machixe, melão, abóbora, melancia. Manda aqui pra nós, viu? Itaberaí, Goiás. Glória a Deus. Goiânia, Goiás. Mas Elisângela, a senhora fez tratamento? Irmãos, como eu já falei pra vocês, eu dei início ao meu tratamento, como vocês já sabem, né, há tempos atrás, vocês acompanham aqui no YouTube, toda a minha trajetória eu postava e tudo, e eu decidi, né, não postar mais, entendeu? Até eu peguei meu exame, eu fiquei com muita vontade de vir aqui na rede social, de postar, de falar, de contar minha alegria e tudo, mas aí eu, mas meu esposo, a gente decidiu que a gente não ia postar nada até chegar no terceiro trimestre, entendeu? Até chegar nessa fase já das crianças tá formadinhas, de tá tudo ok, entendeu? O médico dizia assim, ó, tá tudo ok, tá tudo dentro da anormalidade, entendeu? E aí, como bucho, não dá mais pra esconder, ó. Ó, irmãos, não tem como mais esconder, ó. Vendo? Bem pontudinho, ó. São duas mocinhas. Ó, não escondo mais. Tá vendo? Ó, o pezinho aqui da minha barriga. Imagina que tamanho vai ficar esse bucho, quando tiver já grandona. Aqui, é claro que é um pouquinho da minha gordurinha, né, ó. É um pouquinho da minha gordurinha, mas a gente vê que aqui embaixo já tá bem grandinha, já tá bem, ó. Ó, bem pontudinha. Palma e glória do Senhor. Amém? Deus faz como Ele quer, né, irmãos? Deus faz no tempo dEle, Deus faz na hora dEle. Deus deixou a medicina também pra isso, né? Bucho, é bucho mesmo, irmã Solange. Terceiro trimestre, irmã Sânia. Cabelão lindo. Tá nada, mulher. Olha o jeito que tá, olha. Olha como é que não tá. Cabelo branco é o que tem, filha. Mas até que o cabelinho tá, assim, brilhoso. Eu tô sentindo meu cabelo, assim, um pouco brilhoso, né? Parece assim que a gestação solta, assim, uns hormônios, né? Solta umas vitaminas. Eu acho que é isso que as crianças estão se alimentando, filha. Porque comida... A mãe dela aqui não tá se alimentando bem, não, viu? Irmãos! Solta, vai. Tá lindo, sim, irmã. É assim que Deus quer, amém. Irmãos, vou ligar bem que o ventilador contou pra morrer de calor. Pronto, minha gente, cheguei. Acordava na madrugada pra vomitar, enjoo, não é fácil. Minha filha, onde eu passei, irmã Pauliana, eu passei fogo o dia inteiro e um, inteiro, vomitando. E não tinha nada no meu estômago. Meu Deus! E aquela ânsia, aquela agonia, sabe, dentro de mim. Eu digo, meu pai... Três, irmã Maria. São três. É porque são dois. Irmãos, eles não vão ser idênticos, tá? Fiz ultrassom, fiz todos os meus exames, tô tendo acompanhamento, tá bom? Cada uma, cada uma das bebês, elas estão de sacos, bolsas diferentes. Elas não tão dentro de um saco só. Elas não vão ser idênticas. Sim, irmã, canal Aliança com Deus. Sim. Deus me deu dupla honra. Deus abriu a porta de trabalho pra minha esposa e Deus me deu uma gestação gemelar. Amém? Sim. Já teve algum desejo, irmã Lizange? Mulher, eu acho que... O povo fala que grávida sente desejo. Pra mim, desejo, desejo é tu comer terra, é tu comer pedaço de telha, é tu comer barro. Isso aí é desejo. Agora, tem uma mulher que tem frescura, né? Amor, fica acordando o marido. Amor, eu tô com vontade de comer chão. Chocolate, eu tô com vontade de comer isso e isso. Aí, bota o coitado do marido pra sair também meia-noite, madrugada, pra ir correr atrás de alguma coisa, dizendo ela que tá com desejo. Assim, pra mim é muito superficial, né? Cada um é cada um. Mas tem mulher que é muito cheia de frescura. Eu não sou. Eu sou dura na queda, irmão. Eu sou uma pessoa muito... É só eu e Deus sabe o que é que eu estou passando, viu? E sem o Isaia tá aqui dentro de casa. Eu nunca tive isso, não. Ó, quando eu engravidei do meu filho, que ele tem 24 anos, eu só tive um filho, né? Essa daqui é... São... Minha segunda gestação. Vocês sabem que eu engravidei, mas eu perdi, né? A primeira mocinha que eu tive. Mas eu acho muita frescura. Eu acho que é frescura. Não sei, né? Pra algumas pessoas que já tiveram desejo, eu acho que elas não devem achar que isso seja frescura. Mas pra mim é frescura. A mulher tá botando o marido de madrugada pra tá buscando alguma coisa. Porque diz ela que tá com desejo. Pra mim, desejo, irmã, é tu comer uma coisa mesmo que é... Ó, tipo... Quando eu tava grávida do meu filho, que ele tem 24 anos, já é casado, tem a família dele, entendeu? Mas ele mora no Pará. Né? Meu filho mora no Pará. Eu já falei pra vocês. E dele, eu comia barro. Me dava vontade de comer barro. Eu comia barro. Eu comia telha, pedaço de telha. Moiava a telha. E o barro, quando molhava, ali que chovia, aí vinha aquele cheiro daquele barro moiado. Aquilo ali, pra mim, era tudo. Eu metia a mão no chão e comia aquilo com o maior gosto. Isso, pra mim, é desejo. Agora, essa mãe é que fica amor. Eu tô com um desejo de comer coisa tal. Aí, ver o marido também é abestaiado, aí vai lá, corre atrás. Desejo é comer coisa estranha, né, irmãos? Me poupe, né? Esses desejos que essa mulher exada tem. Irmã Larissa Carvalho. Eu estou com sete meses de gestação. E tive pouco enjoo. Só no começo da gestação, irmã. Louva a Deus. Porque eu tô pra... Sabe? Tem dia que eu digo, ô, Jesus, me leva, me leva, me leva. Eu fico ali segurando a pia do banheiro, ó. Ai, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá graça. Ô, Senhor, me fortalece, Senhor. Passando mal mesmo, irmãos. Passando mal mesmo. Aí eu olho ali pra rua, olho pra um lado, os vizinhos, tudo dentro das suas casas. E quem que vai me acudir? Só Jesus. Parente, irmão, nessas horas, não tá nem, não. Parente só lembra de ti pra tu fazer campanha lá na casa deles. Pra tu ir orar por eles. Entendeu? Pra tu ajudar eles de alguma forma. Aí ele lembra de ti. Mas, ao contrário, só promessa. Vou aí, tá dia. Me aparece. Pra mim nem faz falta. Entendeu? Vou mentir. Que é a pessoa que ama o outro. Ele vai visitar. Ele vai levar a palavra. Ele vai procurar. Saber como que a pessoa tá. Entendeu, meus irmãos? A irmã está na terceira gestação. Se perder uma, e vai ter a terceira. Eu perdi quatro. Quatro, irmãos. Tudo no iniciozinho. De oito semanas. De seis semanas. Quando eu... Eu tava com os meus embriões lá na clínica ainda. É porque eu não filmei nada pra vocês. As minhas idas lá pra Goiânia. Foi tudo indo fazer tratamento. É porque eu não tava postando nada. Eu resolvi ficar calada. Entendeu? Até deu me dar a minha vitória. Foi assim que eu fiz. Porque hoje em dia ninguém quer saber da vitória de ninguém, irmãos. As pessoas são muito má. As pessoas são muito maldosas. Entendeu? Então, eu resolvi me reservar. Mas, irmão, tô aqui, irmão, tô gasturada. Resolvi ficar quietinha. Resolvi ficar na minha, mais respaldada. Entendeu? Sério, irmã? Foi, irmã Elane? Foi. Porque a primeira, eu perdi. Era a menina, né? Aí, eu tinha mais embriões. Eu fui lá, viajei, botei outro. Aí, vim. Aí, fiquei, fiquei. Quando a fé, perdi. Aí, tanto... Irmãos, o Irmão Silas me ajudou demais. Ele arcou com todo o meu tratamento. Deu todas as despesas. Tudo, 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 tudo. Assim, coisa de Deus mesmo. Entendeu? Como eu já falei pra vocês. Eu tinha problema. Meu esposo tinha problema. Então, a gente precisou, né? Precisamente de Deus. E a ajuda na medicina. Tem pessoas que não entendem, né, irmão? Tem pessoas que não compreendem. Por isso que eu resolvi ficar calada. Porque as pessoas não entendem. Então, não adianta a gente estar se justificando. Estar tentando explicar. Sabe por que isso na sua vida? Porque você é a árvore que dá fruto. Amém, Madrié? É verdade. Continue se reservando, irmã. Amém, Irmã Silene? É verdade. Será a bênção, seu filho. Amém. Irmãos, eu vou criar tudo na presença de Deus, viu? Irmã Elisângela, não se espinha. O que é espinha? Porque é muita inveja. É, irmã. Inveja. Pessoas que caminham do lado a lado ali com a gente. Até mesmo dentro do ministério. Tem pessoas que... Olha pra gente assim. Ver a diferença, o brilho de Cristo na gente. O jeito da gente trabalhar na obra. O jeito da gente estar envolvida nas coisas de Deus. As pessoas olham. A gente não faz. E tem raiva da gente que tá fazendo. Entendeu? Eu sou muito perseguida, Marruisa aí, irmãos. Muito mesmo. Muito mesmo. Que só Deus. Eu tive desejo, irmã Elisângela, de comer muita manga na gravidez. Da minha primeira filha. E segunda, tive desejo de comer gambá. Ave Maria, meu irmão. Misericórdia. De comer gambá. Já... Ela botou... Meu filho caçulo. Não tive desejo. Só muito enjoo do pai dele. Pastor Jorge. A paz do Senhor Jesus. Pastor Jorge. Conto com as suas orações. Amém, pastor? Ora pelas minhas crianças. Deus mandou dois. Tá aqui no meu ventre. Como a barriga já não... Tem como eu esconder mais? Então eu vi compartilhar com os meus irmãos. Em Cristo Jesus. Tá bom? Que eu sei que me amam. Gostam de mim. Tem uns aqui que eu sei que vai ver o vídeo que não gosta. Mas desde já. Eu já orei. Já apresentei ao Senhor. Para que Deus blinda, oculta. Esconda essas crianças, né? De toda palavra. De toda inveja. De toda fúria, né, irmãos? E de toda oração contrária. Porque tem pessoas que... Luta, luta para tu não conseguir. Ora por mim, pastor Jorge. Ora pelo Isaías que está lá trabalhando, coitado. Queria estar muito aqui dentro de casa, mas não pode. Né? Pastor trabalha. O Isaías, ele não... Ele não quer, irmão. Você está vivendo negócio de oferta. Vivendo disso. Vivendo essas coisas. Não. Ele quer ter o suorzinho dele mesmo. Para sustentar a família dele. Os filhos dele. Viu? Eu também penso dessa forma, irmão. Vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra. Mas também vamos trabalhar. Entendeu? Eu não gosto, irmão. De pedir nada. Eu não gosto, sabe, de... Terceiro trimestre, irmã Carlane. Glória a Deus. Joselita. Deus abençoe. Te conceda a bênção entre os braços. Amém, irmã. Que Deus abençoe. Já tem todas as coisinhas do bebê, irmão. Não, irmã. Estou precisando comprar berço. Eu tenho um berço, mas eu tenho que comprar outro. Os irmãos quiserem ajudar, irmãos? Os irmãos ajudam. Tá bom? Minha esposa começou a trabalhar agora. Viu? E aqui está muita chuva. Isaías, ele é motorista. Ele mexe com terraplanagem. Se está chovendo, não trabalha. Se choveu, não trabalha. Se não choveu, trabalha. Assim. Você está linda com essa barriga. Amém. Está grandinha, gente. Zé todinha. Manda aí a foto aí, irmã. Das minhas princesas. Aí eu mando a foto aí. Estou gordinha. Bem cheinha. Eu perdi cinco quilos, irmão, dessas abençoadinhas. Aí está aqui crescendo o buchinho já. Para a glória do Senhor Jesus. Como eu não consigo mais esconder, como eu não estou mais escondendo, então eu vim, né, divulgar, conversar com meus irmãos. Tá bom? Meus príncipes e minhas princesas. E os irmãos que querem dar mimo, irmãos. Eis-me aqui. Os irmãos que querem abençoar. Tá bom? São duas mocinhas. Tem pessoas que perguntam. Irmã Elisângela, manda teu endereço para nós mandar mimo, para nós mandar presente. Ainda não mandei. Porque tem que deixar aqui o contato de vocês para eu entrar em contato, irmãos. Comentário aí para me ler. Depois eu ler. Irmã Valdirene. Quando para, Senhor está no controle. Não adianta inveja. Nada. Se Deus determinou a sua vitória, irmã Elisângela, está determinada. Amém. É isso que eu disse para o irmão Silo esse dia. Falei, irmã Elisângela, não posta não. Não fala não. Fica caladinha. Eu digo, irmão Silo, mas aqui não estou mais escondendo mais não. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Anota aí. A irmã Aline, ela pediu aqui, irmãos, o meu Pix. É 045, é CPF. 045-129-193-09. Se a senhora não anotou, a senhora peça de novo. São meninas. Tá bom? Eu quero, irmão, comprar saída de maternidade. Eu quero comprar banheira. Eu quero comprar um monte de coisinha, né, irmão? Porque é duas fraldas. Eu vou precisar de muita fralda. Eu vou precisar de muita fralda descartável. De pano, né, também. Entendeu, irmãos? E os irmãos pediram, né, irmã Elisângela? Coloca aqui, que a gente, né, vai estar ajudando e tudo. Irmãos, eu não estou pedindo. As pessoas pediram, né, se eu precisasse. Era para eu entrar, sim, em contato com os irmãos que... Os irmãos iriam ajudar. E a irmã, a gente está no processo de adoação. Não, a gente não vai ficar mais no processo de adoação, né? Porque Deus mandou as duas, então não tem mais necessidade. A gente está lá na adoação, mas não, tá? Amém, irmã Ellen. Eu creio e determino a sua vida, minha filha. Em nome de Jesus, viu? Eu creio também que Deus vai fazer. A honra e a glória do nome dele. Deus, ele tem o tempo, irmão. Deus, ele tem a hora, né? Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Tudo. A Bíblia diz que nenhuma árvore, né, irmão? Nenhuma folha, ela cai da árvore sem a permissão de Deus. Não consegui anotar. Pequena do rei. Anota aí, irmã. Pega a caneta. É CPF. 045. 129. 193. 09. Elisângela Conceição. Amém, irmãos. Que bênção. Glória a Deus. Você engravidou novamente, irmã Elisângela. Eu coloquei os embriões, irmãos. Amém? Porque já estava um paro, né? A clínica me ajudou, o irmão Silas me ajudou, tá? Minha viagem para Goiânia foi para fazer isso. Só que a gente estava calada até agora, tá? Irmãos, era necessário o Isaías passar por esse procedimento, porque nesse tratamento, irmãos, eles coletaram o material lá do Isaías, né, que eu vou falar aqui, é passado por uma avaliação para escolherem os melhores, aí bota junto com o óvulo para fecundar e ficam cinco dias, virando um embrião, entendeu? Eu não tenho ovários e eu também não tenho trompas. Então, naturalmente, só se fosse um milagre. Os irmãos estão pedindo. É CPF, vou falar de novo. É 045-129-193-09. Os irmãos que estão pedindo o Pix para mandar um mimo, tá? Mandar um presentinho. É CPF 045-129-193-09. E que Deus abençoe desde já, viu, irmãos? Tudo para a honra e a glória do Senhor. Coloque Vitória no sobrenome. Eu estava pensando em colocar o nome de uma delas de Vitória, porque só de olhar para elas, né, irmão? Eu já vou saber que foi uma grande vitória, né, dada pela parte do Senhor. Diaconisa Oliveira, parabéns. Que venha com muita saúde, as duas. Creio. Uma missionária e uma levita. Amém. Amém, minha filha. Eu creio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus, né, irmãos? Amém. Mãe Bárbara, cadê tudo? Ainda tá aí ainda, minha filha? Irmãos, conseguiram anotar? Conseguiram anotar, irmãos? Vai ser tudo lindo. Irmãos, eu vou filmar tudo. Irmãos que acompanham, os irmãos que estão aqui acompanhando. De forma elas forem crescendo. Entendeu? O próximo vídeo eu vou postar, né? Um traçãozinho delas. Tá bom? Aí o CPF. Tô assistindo e lavando louça. Amém? Amém, irmã Bárbara. Tô assistindo e lavando louça, ó, meu pai. Maria Queiroz. É CPF, Maria Queiroz. É 045-129-193-09. Amém, irmãos? Irmãos, eu tinha o endereço da minha sogra. Mas eu não sei onde é que ele tá anotado. Eita, irmã Bárbara, tu é uma benção, mulher de Deus. Tu tá aí ouvindo meus vídeos, né? Rebeca Sofia e Débora Vitória. É bonito. Irmãos, eu gosto de nome composto. Nome composto é dois nomes, né? Eu queria botar nome composto também. Mas aí, que acha feio. Eu não acho feio, não. Sim, irmã Cida. Pra uma glória do Senhor. Estou caçando aqui, irmãos. O endereço aqui. Da minha sogra. Porque daí... Rodrigo Marinho, irmã Miriam Reis. Rapaz, irmã Miriam Reis. Missionária, foi realmente um milagre de Deus. Porque a irmã falou... Que a senhora não tem ovários. Sim. Irmã Paz, me põe na sua oração. Peguei uma virose muito forte. Sou de Manaus. Amazonas. Estou lhe acompanhando. Amém, irmão. Vamos estar apresentando sim. A irmã Oliveira. Estou assistindo a senhora, irmã Lizange, costurando. Amém. Que Jesus abençoe. Irmãos, obrigado pelo carinho de todos vocês, irmão. Tive oito filhos. Seis homens e duas meninas. Caçula. Vai fazer 18 anos. Vou anotar o seu pix. Amém. É CPF, irmãos. 045-129-193-09. Elisângela Conceição. Tá? Eu não sei se está aparecendo aí, irmão. Está aparecendo quando eu falo? Eu falei que você ia engravidar. Amém. Você lembra que teve duas pessoas que falaram aqui mesmo. Duas irmãs que disseram que me viam com buchão. Diga amém, irmã. Continue na despesação de Deus. Eu estou assistindo, irmão Tiago. Amém, irmão Tiago. Eu estou assistindo e tomando um cafezinho. É o homem que fala que não... Que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Isso quem fala é o homem. Desculpa, a Bíblia diz que a gente erra. Ou não conhece a escritura. Amém, irmã Cláudia. Amém. Respeito a sua opinião. Amém. Isso. O Pix é esse bem aí, pessoal. Que o irmão colocou aí, ó. Desse jeito aí que a irmã Aline botou. Ó. 045-129-193-09. Pode repetir o Pix? Já repeti, irmã. CPF 045-129-193-09. É só acompanhar aqui na mensagem que a irmã Aline colocou. Maline colocou. Obrigada, hein, Maline. Que os irmãos estão pedindo, né? Para mandar mimos. Mandar presente. Não pedi não, né, irmãos? Para ninguém mais ser. Se as pessoas querem, né, irmão? Abençoar a criança. Eu estou caçando aqui, irmãos. O endereço da minha sogra, mas eu não estou encontrando. Porque quem quiser mandar pelo SEDEX, pode mandar também, né? Presentinho. Faz abençoadinha. E os irmãos colocam o nome que vocês acham bonitinho. Viu, irmãos? Acho bonito também o nome composto, tá? Os irmãos que estão entrando agora na live. São duas moças, viu, irmãos? Deus me presenteou com duas mocinhas. Duas missionárias. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos... Irmã Lisange, deixa o Pix. Irmã Lisange, deixa o... O endereço para a gente mandar, né? Pelo SEDEX. A irmã Lini colocou aqui, irmãos, ó. É CPF, tá? 045-129-193-09. Amém, igreja do Senhor. E desde já, obrigada, irmãos, viu? Que vocês querem ajudar. Manda um beijo, irmã Lisange, para as minhas netas. Julie e Gemini, né? Um beijo, um beijo, Julie e um beijo, Gemini. A parte do Senhor, minhas filhas. Sim, irmão Silas, não tem como mais esconder, não. Aqui, ó. Ó, gente. Esconde mais, não. Irmão Silas já está aqui na live brigando comigo. Irmão Silas, é igual a irmã falou aqui, né? Nenhuma arma forjada, certo? Porque nós temos que ter toda a vigilância. Irmãos, eu tive muita vigilância, desde o início, até aqui. Eu não postei a viagem, eu não postei medicação, eu não postei o procedimento, eu não postei nada, nada. Eu fiquei calada até aqui. Como eu já entrei no terceiro trimestre, né? A minha médica fala como foi tratamento. Então, já é uma gestação evoluída. Quando volta, já a gente está de embrião e tudo. e ele se desenvolve muito rápido, tá bom? Então, é rápido, passa rápido, tá? De outra semana pra frente, já é terceiro trimestre. Viu, irmãos? Rebeca e Esté. É, uma vai ser Rebeca, eu já falei pro Isaías. Isaías também já concordou. Agora a outra. Eu não sei o que é. Irmã, está tendo enjoo? Demais, irmã. Como é o seu nome, irmã? Está só aparecendo o nome. Cantinho da Roça. É Cantinho da Roça? Cantinho da Roça, da... Irmão Silas, eu tive que... Tipo assim, não é que eu tenho que vir aqui me justificar, falar nada pra ninguém, até porque eu não tenho obrigação de falar nada da minha vida pra ninguém. Mas, assim, eu estou me sentindo só. Eu preciso conversar. E seja o que Deus quiser, irmão. Estou precisando conversar. Olha o que eu estou comendo. Tomando. O que está me sustentando é isso aqui. Hoje veio uma irmã e trouxe, ó. Mas ela não me deu de graça, não, irmão Silas. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, traz coco. Qual o seu nome, irmã Elisângela, para o Pix? Elisângela Conceição dos Anjos Ramos. Tá? Elisângela Conceição dos Anjos Ramos. Tá bom, irmãos? Os irmãos estão pedindo aí, viu? Pra dar mimo, né? Abençoar a bebezinha. Obrigada, irmãos. Eu não gosto de pedir, não, viu, irmãos? Assim, negócio de botar Pix. As coisas que as pessoas podem pegar o vídeo meu e depois distorcer, dizer que eu estou pedindo, sabe? Mas os irmãos estão pedindo pra me deixar, então, estou colocando. Isso é ótimo pra gravidez. Pois é, irmã, é o que está me sustentando. Eu bebi já dois e segurou. Graças a Deus, ó. Bebi dois hoje, mas o peito dói demais. A barriga dói demais. Ontem eu fui dormir, irmão, quase cinco horas da manhã. Vomitei o dia inteiro e vomitei a madrugada inteira. Vomitava e não tinha mais nada pra sair. Eu digo, vou morrer. Porque, meu pai do céu. Só resumir. Mas uma gestação de uma criança é difícil imaginar de duas. E assim, graças a Deus, eu estou bem, né? Eu fiz já ultrassom com dois médicos diferentes. Todos deles falam que está tudo indo bem. Tá bom? Não tem descolamento. Não tem hematoma. As crianças estão bem. O batimento cardíaco delas. Deixa eu olhar bem aqui pra vocês verem. Aqui é a minha pasta, ó. Aqui é a minha pasta, irmão. Se eu não tenho uma bolsinha, não comprei bolsinha, ó. Aqui é a minha pasta da gestante, ó. Ah, irmãos, é um sonho, né? Ter a carteirinha da gestante. É sonho. Eu sempre tive o sonho de ter isso aqui, ó. Aqui é a minha carteirinha da gestante, ó. Tá vendo? G, E, S, G, S. Porque está ao contrário aí pra vocês, ó. Aqui é a minha carteirinha da gestante. Ó. Que aparece assim ao contrário pra vocês, né, irmãos? Diferente nessa carteirinha esquisita, né? Tá aqui, ó. Aqui está todos os meus acompanhamentos, ó. Tá vendo aí? Ó. Tudo aqui, ó. Irmãos, orem pra Deus repreender mesmo, tá? A inveja. Porque, meu Deus do céu. Irmãos, eu não me preocupo mais com isso. Assim. Irmão Silas, é uma coisa que eu aprendi. Eu mesmo na madrugada com Deus. Eu falei, Senhor, faz a Tua vontade na minha vida. Irmão Silas, o que for pra ser, vai ser. Entendeu? E contra as nossas vidas não vale encantamento. Se Deus, ele quer que elas venham ao mundo, elas vão vir. Né? O homem querendo ou não, elas vão vir. Entendeu? Como minha barriga eu não escondo mais. Eu tava com medo até de eu gravar vídeo dentro de casa. Porque, tipo assim, eu queria manter em silêncio. Mas eu ficava com medo de eu gravar um vídeo e as pessoas acabarem aqui vendo. E perguntar só pra gestante. Igual muita gente já tava perguntando. Então, resolvi contar. Minha bênção, minha vitória. E tá aqui minha cadernetinha, né? Da gestante. Aqui a minha ultrassom. A última ultrassom que eu fiz. Coisa bonitinha de mamãe. Ah, irmão. Quando eu vi aquelas duas bolinhas ali. Eu fiquei doidinha. Mas é isso. Ó. Feto 1. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão dar aula de ler? Acho que não. Você tá vendo aí, ó. Feto 1. Ó. Feto 1 e feto 2. Eles não são mais embrião. Eles são agora feto. Tá? Pros médicos. Não são mais embrião. Eles são feto. Conto com as orações dos meus irmãos. Amém? Vamos lá. Vou ler pra vocês. Pra vocês verem. Não, irmã Neide. Coloquei meus embriões. E aí, bingou 2. Tá bom? Eu tô feliz, irmã Marisa. Muito feliz, sabe? Mas tipo assim. Entreguei pra Deus. O que for pra ser, vai ser. Tá? Diz assim. Ultrassom pélvica transvaginal, né? Aí diz assim. Útero aumentado. Rebeca e raíça. 1 é raíça, viu, irmãos? Ó. Diz assim. Útero aumentado de volume. Contendo dois sacos gestacionais. Tópicos e contornos regulares. Tá? Aí diz aqui. Feto 1. Vesícula vitelínica. Essa aqui foi minha... Acho que foi minha segunda ultrassom. Essa daqui. Vesícula... Feto 1. Vesícula vitelínica caracterizada de aspecto habitual. Concepto com batimentos cardíacos em torno de 147 batimentos por minuto. BPM, né? Que é batimento por minuto. Tá aqui. 147 batimentos por minuto. Um feto 1. Né? E o 2. Vesícula vitelínica caracterizada de aspecto habitual. Concepto com batimentos cardíacos em torno de 157 batimentos por minuto. Comprimento da cabeça anádega, né? 11 mm. 11 milímetros. Isso aqui é a ultrassom que eu fiz, irmãos. A segunda, um andar das primeiras ultrassom quando eu fiz. É, irmã Silênia, o que for pra ser, vai ser. Às vezes a gente fica se prendendo. Tipo assim, ah, não vou contar pra ninguém. Ah, eu vou ficar presa dentro de casa pra ninguém não me ver. Mas o que que adianta, gente? Não adianta a maldade, irmão. Ela tá espalhada até dentro das igrejas. Sai, Mel. Vai pra fora, Caminha. Passa. A maldade, ela tá até dentro da igreja. Tu tá bem aqui no altar louvando, mas tem uma irmãzinha bem ali dentro, ali sentada no banco, que ela tá te odiando. Então, só quem sabe o que tá dentro do coração e da mente do ser humano, irmão, só é Deus. Kézia. Irmã Elisângela coloca Kézia. Foi uma das filhas de Jó. Amém. É bonito, né? Kézia. Diferente. Aí, irmãos, a impressão diagnosticada diz assim. Gestação gemelar tópica dicoriônica, que é duas placentas, tá? E são dois sapos gestacionais. Com idade gestacional estimada de sete semanas e três dias pela biometria atual. Isso aqui foi uma das primeiras ultrassons que eu fiz. Ó. Aqui, ó. Vou ver se dá de ver direitinho. Aí, ó. Aqui aparece torto aí pra vocês, né? E é isso, minha gente. Tô sendo acompanhada. Tá tudo indo bem, graças a Deus. Tô orando, tô buscando. Entreguei tudo na mão de Deus. Se for pra ser, vai ser. Tá bom? Eu tô preparada pro que der e pro que vier. Tô com medo do parto, né? Eu já tenho medo. Isso é o meu medo. Mas eu creio que Deus vai preparar tudo, né? Em nome do Senhor Jesus. Que ele venha me dar força. Que ele venha me dar graça e me sustentar, né, irmão? Segundo a vontade dele. O querer dele aqui é meu caderninho que eu anoto minhas coisas. Tudo eu anoto aqui, ó. As medicação ali, irmão. Muita medicação que eu tomo, tá? Tá aqui minhas coisinhas. Eu gosto de anotar tudo, irmão. Minhas coisas é tudo anotada. E é isso, irmão. E a tardia, a adoração, tô lá. Tem sábado que eu vou. Tem sábado que eu não... Pastor, eu não aguento, não. Não aguento nem estar em pé, minha irmã. Não vou, não. Aí eu digo, Deus tá vendo, né, irmão? Se que eu não tô podendo ver, aí não vou. Já preparou, minha irmã. Amém, irmão. Eu estou vendo agora. Amém. A vitória já está decretada, irmã Liseja. Amém. Irmãos, a Bíblia manda nós vigiar, manda. Só que como já tá evoluída, já tá grandinha, tá tudo ok, tudo tranquilo, e vai continuar assim, eu creio, em nome do Senhor Jesus, né, que nenhum mal, né, irmãos, venha a atingir, que nenhum mal venha... Porque, como eu já falei, hoje em dia, ninguém quer ver a felicidade de ninguém. Entendeu, irmão? Se tem pessoas que dizem assim, irmã Liseja, deixa o bucho crescer, deixa o povo perguntar, porque já pergunta. E eu vou estar mentindo? Não posso, eu sou serva de Deus. Eu sou serva de Deus, não vou estar mentindo. Entendeu? Deus é fiel, minha querida, na sua vida. Deixa eu ver bem o que que é. Lembra daquele homem que zombou da senhora? Pois é, eu lembro. Aquele que começou a obra é fiel para terminar, irmã Liseja. Amém. Glória a Deus. Tá aí ainda, irmão Sila? Ô, irmãos, eu tô mal, ó. Sim, irmã Lucimar. Que benção. Irmã, você tem que fazer uma live só de perguntinha. Pois é, irmãs. Eu estou aqui, eu abro live, eu falo da palavra, eu vou louvar o hino, eu interajo com os irmãos, com os comentários dos irmãos. Às vezes eu tô pregando, pregando, falando, louvando aqui aos irmãos. Irmã, lê a minha mensagem, eu tô mandando aqui a mensagem, a irmã não me responde. E eu aqui, ó, na Bíblia. Entendeu? Então, assim, eu faço um pouco de tudo aqui, irmãos. Acompanho as suas lives e vamos dar o like. Isso, irmão, dê o like de vocês aí, tá bom? Aqui. Aqui. Glória a Deus. Irmã tá mal, mas é por uma boa causa. Amém, irmão, não é fácil, não. Eu perdi uns 5 quilos. Eu tô, ó, meus ossinhos aqui aparecendo, ó. Os ossinhos aqui. Só o potinho mesmo, só o buchinho aparecendo. Tinha uma gordurinha também, né, irmãos? Mas aí, a gente, quando deita, a gente vê que já aparece bastante. Irmã Neide. A parte sem o, irmã Neide. A irmã falou o nome delas, sem querer. Rebeca e Raíssa. Não, eu não falei, não. Falei que uma é Rebeca. Só que a outra, eu não decidi mais o Isaías. E eu nem sei se eu vou botar Rebeca, irmão. Eu acho tão bonito ter um nome bíblico aí, mais bonito, né? Mas Jesus vai me orientar. Cuidado com dengue, irmã Elisange. Evangelista Ricardo. Irmão, aqui tá uma febre, viu? Essa tal dessa... Eu não saio, irmão. Evangelista Ricardo. Eu não saio, assim, pra canto nenhum, não. Como eu já falei pros meus irmãos e meus esposos, ele não tá em casa. Eu só saio quando é pra me consultar ou fazer algum exame, alguma coisa. Só. Que eu saio. Eu não saio de casa. Minha vida sai dentro de casa. O dia todo chega, tem hora que dá agonia, irmãos. Entendeu? Desde que eu vim conversar com vocês, Ruth e Raquel. É bonito também. São lindos. Eu falei pro Isaías que ia ser Rebeca e Ruth. Porque é com dois R, né? Rebeca e Ruth. É bonito. Verdade. Se proteja com repelente. Irmãos, tá a tempo churroso. É mosquito, ó. Moriçoca. Mosquito da dengue. Feliz. Tô feliz, irmã, com a vitória sua. Amém, meu irmão. Ô, irmão. Evangelista Ricardo, olha por mim. Olha por essas crianças. Amém. Cantinho da roça. Radassa. Radassa. Eu gosto desse nome. Eu achei ele bonito também. Estou feliz, irmã Elisângela. Pela senhora, irmão Isaías. Amém, Maria Nunes. Que Deus abençoe. Obrigada a todos, irmão, pelo carinho de vocês, viu? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Irmãos, olhe por mim. Tá bom? Que eu tô sempre apresentando a vida de vocês, tá? Aqui de madrugada, dentro desse quarto. Viu? Como falei pros meus irmãos, não tenho sono. Sim, irmã Rosimar. São dois. Feliz por vocês. Amém. Obrigada. Imagina o Isaías, meu irmão. Provérbios 10, 22. Amém. Glória a Deus. Ovado seja o nome do Senhor. Provérbios 10, 22. Eu tinha ido orar por uma irmã. E nisso o inimigo se levantou. E minha geladeira tinha parado. Mas Deus me deu vitória. Amém, irmã Neide. Glória a Deus. Minha mãe gosta muito de você, irmã Elisângela. Amém, irmã Vanessa. Um abraço pra sua mãe, tá? Que Jesus abençoe a ela, minha irmã. Em nome de Jesus. E obrigado pelo carinho, tá bom? De vocês. Obrigada mesmo. Irmãos, assim, eu gosto tanto quando as pessoas gostam da gente, né? Sente bem ver os vídeos da gente. Sente bem acompanhar a gente. E eu vou pedir pro Isaías, irmãos, filmar lá um pouquinho. Ele disse que tá lá numa parte, ele tá lá num lugar que diz que é tanto milho, milho. Aí ele fez um vídeo. Aí falou, ó, minha filha, o tanto de milho aqui, quando eu for no dia 13, eu vou levar um saco pra minha filha comer cozido, assado, de todo jeito. Tá lá, gente. O Isaías tá agoniadinho pra vir pra casa, coitado. Mas tem que trabalhar, né, irmão? Como eu falei, pastor trabalha. A cidade de IRN. Tô aqui na cidade de pureza. Irmã, sua luta valeu a pena. Amém, minha filha. A vitória do... Irmãos, eu fui caluniada. Eu fui desprezada. Se levantaram contra mim em ministério. Antes de Deus abençoar o Isaías e abençoar a minha vida, dessa vez, agora, antes de Deus fazer tudo isso que ele fez, eu passei por um vento muito forte. Eu passei por um vento muito forte, irmãos. Que eu sofri muito, muito. Eu chorei demais. Pessoas que estavam, assim, do meu lado. Irmãs, estavam aqui do meu lado. Se levantou contra a minha vida. Acabou com o meu nome. Manchou com o meu nome. Como fizeram com Jesus, irmão? Vão fazer do mesmo jeitinho com a gente. Entendeu? Mas quem não justifica é Deus. Deus, ele... Ele deu dupla honra. Deus, ele tem mostrado quem é quem no mundo espiritual. Entendeu? E a gente só precisa, irmão, se manter mesmo só na dispensação do Senhor. Quando a gente tá na dispensação do Senhor, Jesus, irmão, ele cuida de tudo na vida da gente, assim, em detalhe. Sabe? Ele não deixa, assim, o mal. O mal, ele pode até tentar. Ele pode vir, ele pode tentar. Mas Deus, ele é que sustenta. Ele que tá ali, ó. Lutando e pelejando pela sua causa, né? Pela sua vida. Irmão, o que me alegra? Apesar de todas as suas lutas, a gente sabe que a vitória é grande. Amém, irmã Elayne. É verdade. Simone Souza. Se desse, irmã Elayne, eu ficaria todo dia, né? Aqui nessa live. É tão bom interagir com você. Amém, irmã. Sua alegria é minha alegria. Obrigada. Gosto de assistir seus vídeos, irmã Elayne. Você fala a verdade. Amém, irmã José. Tem dia que eu apareço aqui nas lives chorando. Tem dia que eu apareço alegria. Irmãs, eu sou muito verdadeira. Eu sou, assim, muito espontânea. Tipo assim, o que eu tiver pra me resolver, eu vou lá e pá, resolvo. Eu sou assim. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que eu gosto de dar calote em ninguém. Irmã, a gente tem que ser... A gente tem que ser crente. A gente tem que ser um crente verdadeiro. A gente tem que ser um crente. A gente não pode ser linguaruda. A gente não pode falar mal do nosso irmão. A gente não pode comprar e não pagar. Você tem que comprar, você tem que pagar. Você tem que ser verdadeiro em tudo. Tem pessoas que vão ceiar, mas não gostam do irmão, não gostam da irmã. Tem pessoas que estão ali ceiando, que estão ali fazendo a obra de Deus, mas estão com mágoa no coração, estão com ressentimento. Irmãs, eu poderia ter muita mágoa da minha mãe. Porque minha mãe me abandonou. Eu muito pequenininha. Eu com dois anos, três anos de idade, e minha mãe me abandonou. Eu só me pariu, deixou minha avó me criar. Minha avó ali faleceu. Eu tinha oito anos. Ninguém me quis. Entendeu? Eu fui aí, ó, viver aí nesse mundão de meu Deus. Eu conheci tudo que não presta. Mas Jesus nunca deixou Satanás tragar a minha alma e eu ser lançada no inferno. Jesus sempre cuidou de mim, irmão, no momento mais difícil. Igual eu falei, pai, essa gestação é para a glória do teu nome. O que for para ser, na minha vida vai ser. Eu não tenho mais medo, irmãos. Entendeu? Eu estava com... Ah, eu vou esconder. Ah, eu não vou sair para lugar nenhum. Eu vou me esconder. Para quê? Nós temos que saber o Deus que nós confiamos. Nós temos que saber o maior que está conosco, que é Deus. Entendeu? Temos que vigiar? Temos que vigiar. Também. porque o diabo, ele vive em nosso derredor, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele diz que é um leão, mas ele não é um leão. Entendeu? Ai, eu fui agonhadinho, irmão, para cuspir, sabe? É melhor ser rejeitado aqui na terra e aceito no céu do que aceito aqui apedrejado. Passou ligeiro os comentários. Muita gente comentando. Eu também estou na dispensação do Senhor. Quanto mais for a luta, maior será a vitória, missionária. É verdade, irmão. Irmãos, ali dentro daquela invasão, sofri demais. Você não tem ideia. O que eu não quero falar? Sofri demais. De mais, de mais mesmo. Você ali se doando, você ali, sabe? E no final você... Ei, irmãos... tudo tem que passar. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. Aí, na hora certa, no tempo certo, Deus faz vim as bênçãos, as conquistas, tudo passou a sua vida. E aí, os seus adversários no mundo espiritual, que outrora lhe acabaram, eles vão estar ali na plateia, tudo vendo Deus te honrando. Deus, ele faz assim. Aí, você não vai mostrar que está aqui minha bênção, está aqui minha vitória. Não, eles mesmo vão saber por boca de terceiros. Rapaz, Deus está fazendo isso na vida da irmã. Rapaz, Deus fez isso na vida do irmão. Mas como? Eu estou tanto tempo aqui na luta e Deus não faz nada. E Deus faz logo na vida desse povo. Irmãos, Deus, ele é mistério. Deus, ele conhece o que está aqui e o que está aqui no coração de cada um ser humano. Entendeu? Ele sabe. Por isso que vale a pena ser fiel. Vale a pena a gente se manter ali firme. Mesmo que dia é difícil. Mesmo que tem dia que as pessoas olham, rejeitam, desprezam. A gente se sente só. Eu mesma tenho me sentido muito só. Muito só. A gente não fica mais ruim porque a gente sabe que Jesus está conosco. Entendeu? Mas o mais estamos bem, estamos com saúde, né? E os irmãos olham por mim. desceram pela minha vida. Tá bom, irmãos? Por favor, irmãos. Quando vocês for orar, olham pela minha vida. Tá bom? Os irmãos que já acompanham a gente, já sabem a trajetória de vida da gente desde lá do passado. O que eu passei com o meu esposo foi testemunho vivo. Não preciso vir aqui para montar uma performance, mostrar uma coisa que eu não sou. Porque o YouTube está cheio de mentira. A gente vê, irmãos, que tem pessoas que abrem live para pedir pix. A gente vê que tem pessoas que abrem live para entregar revelação mentirosa, para entregar falsas profecias. E vocês nunca viram eu com isso aqui. Eu não entro, irmão, no canal para ficar entregando recado, revelação. Não sei o que Deus mostre. A não ser que, às vezes, a gente vê, ah, irmã Elisângela, olha pela minha vida aqui e tal. Eu sou fulano, eu moro em lugar tal, eu apresento minha vida e Deus revela. Olha a minha serva. Entrega aí se espar fulano que ele está passando. Aí sim. E a gente sente queimar no coração. Sabia? Quando Deus mostra algo para a gente. E, às vezes, a gente ainda teme na base. A gente teme na base de querer entregar, pensando que é da carne da gente. Entendeu, irmãos? Então, eu fico muito atenta em relação a isso. Eu jamais vou abrir live, eu jamais vou estar fazendo vídeo mostrando uma coisa que eu não sou. Eu nunca andei com isso, irmão. Entregando profecia, entregando recado. Ah, Deus vai fazer isso, que Deus não sei. A senhora deposita tanto, que Deus vai fazer isso na sua vida. Eu nunca andei com isso, irmãos. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Vocês e as pessoas nesses TikTok, nessas coisas, nessas redes sociais. Ah, faz o voto aqui, que Deus vai te abençoar. Ah, faz isso, isso e aquilo, que Deus vai te honrar. Isso é mentira. Isso é mentira. Aprenda dentro da palavra do Senhor Jesus, irmão. Não seja enganado, não seja confundido. A Bíblia diz, irmão, lá no livro de Mateus, que os falsos profetas estão aí. E eles vão enganar até mesmo os eleitos, se os eleitos não vigiar. Então, por isso que eu prefiro passar na madrugada aqui, com Jesus, na Bíblia, entendeu? Mesmo, a gente tem dia que a gente está fraca, triste. Eu mesmo, tem dia que eu estou aqui desanimadinha da vida, só passando mal. A gente fica sem força, aí não quer ler a Bíblia, aí não quer orar, não quer se consagrar. Aí fica mole. A gente se ajoelha só, diz, ô pai, me acorde, me ajuda, me sustenta. É só assim. E Deus, ele entende. Deus, ele compreende. Irmãos, não tem coisa melhor na vida de um ser humano do que uma oração com quebrantamento, uma oração sincera diante de Deus. Eu falo porque eu já passei por isso. Irmão, vocês já tiveram experiência de tu estar dentro de um quarto? Só tu e Deus. Ó, eu gosto muito de acompanhar o pastor Rodrigo Cruz e a rádio lá, né, o Deus das Maravilhas, que tem a rádio. Aí, quando termina ali as lives dele, às vezes eu acompanho, às vezes não, né, eu não entro, quando eu entro já começou a live, aí eu boto no zino, né, de lá da, da rádio, que a gente, eu baixei, né, aí fica a noite todinha rodando, ali, aquele zino antigo, aí eu vou pro joelho, aí eu começo a chorar, entendeu? Eu quero dizer pra você, que você que não tem força, você que não tá tendo mais ânimo, mesmo que tu não esteja, irmão, força pra orar, mas dobra o teu joelho, se aquebranta diante de Deus, chora, que tu vai ver Deus te renovando, irmãos, eu falo por experiência viva, irmãos, esses dias eu tava chorando, de madrugada, pedi pra Deus guardar minhas filhas, Senhor, não deixa eu perder mais não, faz a tua vontade na minha vida, eis-me aqui, eu sou pó, sou cinza, o meu Senhor, o Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida, o Senhor permite, o Senhor ata a ferida, o Senhor faz a ferida, o Senhor sabe que quando eu perdi, não foi fácil, eu sofri muito, eu fiz curetagem, eu senti toda aquela dor, eu vi o fetozinho ali, todo o médico cortando, puxando aquilo ali dentro de mim, e eu senti naquela dor, eu passei tudo isso, pai, se eu tive que perder, pra hoje eu ganhar, sustenta minhas filhas, e comecei a falar pra ele na madrugada, eu comecei a dizer pra Jesus, pai, se for o Senhor que me deu, sustenta, não deixa mais eu perder, não deixa mais lançarem palavras, porque às vezes a gente não vigia, as palavras que vêm ao contrário, as orações que vêm ao contrário, é Senhor contra a minha vida, Senhor joga por terra, Senhor lança por terra, em nome de Jesus, aí fui orando, 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 falando pra ele que eu amava, irmão, você quer ver uma coisa tremenda, é você ficar abrindo a boca, dizendo glória, 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 glória a Deus, aleluia, 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 santo, santo, santo é o meu Senhor, Senhor eu te amo, Senhor eu te adoro, Senhor tu és tudo na minha vida, Senhor sem ti, eu não sou nada, Senhor eu sou pó, eu sou cinza, Senhor a tua palavra diz isso, Senhor a tua palavra diz aquilo, Senhor eu me coloco aqui na tua dispensação, dispensação nessa madrugada, irmãos e vai se envolvendo, mesmo que tu não tenha força, ah missionária Elisa já não consigo mais orar não, ah irmã Elisa já não consigo mais jejuar, não consigo mais nem ler a Bíblia, a minha vida é no celular, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, irmãos, faça isso, eu tô te falando por experiência própria, ajoelha bem ali no pé da tua cama, e fala com teu pai que tá em secreto, irmãos eu senti um movimento diferente dentro do quarto, dessa semana que casa, eu de madrugada eu botei o zino, da rádio ali do pastor Cruz, do pastor Rodrigo Cruz, que ele tem uma rádio, que é o Deus das Maravilhas, e aí eu abaixei pelo aplicativo Play Store, e aí eu botei pra rodar o zino, e aí eu fui me entregando pra Jesus, eu fui falando com o Senhor, fui dizer que eu amava Ele, que tudo na minha vida ia ser por permissão dEle, que tudo que tivesse acontecendo na minha vida, tudo seria com propósito, que eu viesse a entender os propósitos dEle na minha vida, entendeu? Senhor, por que que meu esposo foi trabalhar pra cular pra fora, Senhor, tu ungiste ele a pastor, Senhor, por que que ele foi pra cular, Senhor, por que que ele vai vir só tal dia e vai voltar de novo, e irmão, eu fui falando, eu fui contando minha história, falando, 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 quando a fé eu comecei a chorar, chorei, 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 aí eu senti aquela alegria, Deus me renovou, sabe? Deus me revestiu, Deus foi me renovando, Deus me dando estrutura, me dando força, me fortalecendo, me dando graça, falei, pra ele me sustenta na tua presença, não me deixa sair dos teus caminhos, conversando, irmão, sabe? A vida particular da gente, falando do amor, sim, da gente por ele, que ele é, irmão, Jesus, ele é o nosso amigo, mais fiel, às vezes o homem, ele quer contar os seus problemas, pra outro homem, às vezes o homem, ele quer falar a sua vida, pra vizinho, às vezes o homem, Deus, ele tá ali pronto pra te ouvir, mas você quer porque quer falar pros vizinhos, você quer porque quer falar pro povo da igreja, irmão, tem pastor que nunca vai ajudar ninguém, tem pastor que ele não vai fazer uma visita, o teu pastor é Jesus Cristo de Nazaré, tem as autoridades na terra, tem, nós temos que respeitar por obrigação, porque é bíblico, entendeu? Glória a Deus, mas se esforça, tem de bom ânimo, vocês acham que foi fácil pra Josué, pra Moisés, pra Caleb, pra Arão, pra Abraão, pra Isaac, pra Jacó, vocês acham que foi fácil pra esses profetas, pra esses grandes homens de Deus, que eles conduziu ali a obra de Deus, pra Jó, irmão Jó, ele era íntegro, temente, e fiel, mas um dia veio o quê? O mal, sobre a casa de Jó, ele perdeu dez filhos numa lapada só, num dia só, ele perdeu tudo, imagina, você ter tudo, você ter uma casa, você ter um carro, você ter um transporte, quando dá fé, você perde tudo num dia, se coloca no lugar de Jó, bem, e agora? Aí a pessoa, quer ter o vizinho, quer ter o pastor, quer ter o irmãozinho da igreja, contemplando isso, vai dizer o quê? Ela tá no pecado, ele tá no pecado, esse mal veio pra vida dele, ou pra vida dela, porque eles estão pecando, eles estão fazendo alguma coisa de errado, mas não, era o propósito de Deus na vida de Jó, Satanás, ele vive de passear na terra, e, a rodear por ela, um dia os filhos de Deus fosse apresentar, pra Deus, Satanás foi também, e Deus faz uma pergunta pra Satanás, tens visto o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal? E Satanás, já conhecendo a intimidade de Jó com Deus, sabe o que ele responde? Pra Deus? Mas também, ele tem tudo, ele tem uma vida boa, ele tem famílios, ele tem filhos abençoados, ele tem gado, ele tem fazenda, ele tem terra, ele é bem financeiramente, como é que ele não vai te adorar, se ele tem tudo? Mas deixa eu tocar, pra ver se ele não vai, abraço firme na tua face, pra ver se ele não vai, né, te rejeitar. Irmão Jó, ele sofreu demais, quem é de nós que quer perder um filho? E eu perdi, quem sou eu, irmão, pra não perder, às vezes pra nós ganhar, nós temos que perder, Deus usou um pastor pra mim lá na igreja, e falou assim, minha ceva, pra tu ganhar, tu teve que perder, foi propósito meu, até hoje tu não entende, até hoje tu se pergunta, o porquê, já tava grande, já tava aí aparentemente sustentado, tava protegido, mas o Senhor tirou pra si, o Senhor tomou pra si, quem é tu pra questionar com Deus, mulher? E eu que tenho... eu quetei, tinha vezes que dava vontade de vir aqui nas redes sociais, chorar, me desabafar, mas isso não ia resolver, então eu fui pros pés de Jesus, eu fui pros pés daquele que pode resolver minhas queixas, eu fui pros pés daquele que pode resolver o meu problema, a minha causa, tem pastores, irmão, tem missionárias, tem mulheres, irmãos, de Deus tem, mas tem muitos que diz, conta comigo, mas tem hora que tu vai querer contar com eles e tu não vai poder, tem coisas que é tu e Deus, tem coisas que é você e Deus, voltando pra Jó, Jó, ele aceitou tudo que Deus fez, eu sei que não foi fácil que Jó passou, porque a gente não quer perder um filho, imagina em dez, num dia só, o que sobra, irmãos, na vida de Jó, é um caco de telha pra ele se coçar, e três amigos acusadores, veja bem, irmãos, uma pessoa rica financeiramente, de tudo que Deus ele tinha proporcionado pra ele, e se vê numa situação cheia de ferida, perdeu os filhos, toda hora vinha um servo dele, Jó, nós estávamos ali, aconteceu isso e isso, Jó, nós estávamos lá em tal lugar, veio, fulano e tal, matou seus filhos, sempre vinha um dar um recado pra ele, de desgraça, de derrota, até a própria esposa, abandona esse teu Deus e morre, Jó, mas Jó virou pra ela e disse assim, tu fala como uma louca, mulher, ou seja, mulher, cala a boca, isso aqui que Deus fez na minha vida, na sua vida, é com propósito, irmãos, às vezes nós não conseguimos entender o propósito de Deus, tem coisas que a gente perde, pra lá na frente a gente ganhar, tem coisas que a gente passa aqui, mas com um propósito, e determinado por Deus, ele quer nos provar, Jó foi aprovado, Jó foi provado, e foi aprovado, e foi aprovado por Deus, aprovado seja Deus, eu choro, irmão, na presença de Deus, tem dia que eu, eu me derramo mesmo assim, diante de Deus, porque eu não estou mais suportando esse bando de falsos profetas que a gente tem visto hoje em dia, não é todo lugar que eu estou indo mais, não vou, irmãos, tem lugar que é só movimento, tem lugar que é só repetir, é só carnalidade, aí a gente olha, o Espírito Santo de Deus já revela, ele diz assim, eu não estou aqui, o meu Espírito não está aqui, minha serva, aí o que é que eu vou fazer num ambiente desse? eu não vou, irmão, sabe, dentro da minha casa, para ir para um lugar desse não, as mulheres tudo com o salto alto, maior do que os microfones da igreja, as mulheres com a boca tudo pintada, as mulheres com as unhas de gel, unhas de fibra de vidro, as sobrancelhas parecendo as sobrancelhas de cobra, aí elas estão lá, assim diz o Senhor, eu não suporto ver isso mais, a gente que é da doutrina, a gente, a Zé Deus mostra as coisas para a gente, a gente teme na base para entregar, e esse povo, eles entregam recado com uma, uma autoridade, que eu não sei de onde é que vem aquelas autoridades deles, porque o diabo, né, irmão, Deus não tirou o dom de Satanás, não, o diabo faz cair, fogo do céu se ele quiser, a mulher é tudo na vaidade, tudo na pintura, mas a Bíblia, ela é bem clara em dizer, ai deles, irmão, tudo está sendo anotado, para o dia do juízo final, tudo está sendo anotado, para o juízo final, todas as práticas que o homem, estiver plantando, ele vai colher, é por isso que eu não vejo em rede social, entregar revelação, entregar recado, inventar mentira, está com o negócio de faça seu voto, que não sei o que, que Deus vai te honrar, que eu vejo na rede social, que tem muitas coisas disso aí, viu, não acredito mais, teve um tempo que eu, Marro e Isaías, eu falo, Isaías, nós vamos congregar aonde, porque as igrejas estão, a maioria estão tudo corrompidas, irmãos, a maioria das igrejas estão tudo corrompidas, você está numa igreja, você acha que ela é uma bênção, quando tu passa a passar cinco, seis meses, tu vai vendo que os próprios líderes lá, botam qualquer um em cima do altar, aí tu está lá no banco, tu está vendo aquela arrumação, o Espírito Santo de Deus que está dentro de ti, ele já começa a rejeitar aquilo, tu já começa a se sentir mal, vendo aquelas coisas, os pastores não te compreendem, os pastores não te entendem, e é porque é um povo que diz que tem Bíblia, né, irmãos? Os líderes que estão aí na frente, né? Irmãos, eu não entendo, por que que as pessoas lêem a Bíblia, eles conhecem a palavra de Deus, e eles ficam usando de engano, em cima dos altars, que é santo, gente, o altar, ele é santo, o altar de Deus, ele é santo, ele é puro, e a própria palavra de Deus diz, sem santificação, ninguém verá a face do Senhor, amém, irmã Elane? Coloca Rebeca e Noemi, Noemi também é bonito, né? Irmãos, não é fácil, teve dia que eu passei uma tristeza muito grande da minha alma, assim, aquele ressentimento, sabe, aquela tristeza de ver a situação das igrejas, de ver as tardes de adoração, as tardes de libertação, como elas estão sendo feitas, qualquer um sobe no altar, diz que está adorando ao Senhor, as mulheres com as roupas, rea tudo colada, que chega e está mostrando o fio dental da calcinha todo, aí estão lá, é só vitória, glória a Deus, aleluia a Jesus, é só vitória, aí está lá, eu não aguento, irmãos, eu não aguento, eu não suporto, quem lê a Bíblia sabe o que é que Deus quer, nós que lê a palavra do Senhor, nós temos esse entendimento, o nosso Jesus, ele é puro, irmãos, o povo está brincando, o povo brinca muito com as coisas de Deus, irmão, sonhar com bebê é bênção, sonhei muito com criança, assim, no passado, é bênção, é algo que vai vir para a sua mão, não necessariamente uma criança, mas é bênção, diz que é bênção, agora eu não sei o que é, alguma coisa que a irmã acolher, a luta pode ser grande, mas a vitória é maior, quando vem de Cristo Jesus, é o que eu sempre digo, você pode passar o que você passar, mas vai chegar o dia do acerto de conta, aqueles que te machucou, aqueles que te caluniaram, aqueles que te rejeitou, por amor a Cristo, não prestar conta, irmãos, nós não podemos rebater com ninguém, às vezes a gente quer tentar se justificar, ah, eu não fiz, ah, eu não falei, ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não adianta, Jesus, ele só fazia o bem, tem muitas pessoas que é ungida, é a pastor, irmãos, e ele não tem nem a humildade de um pastor, tem pessoas que não visitam, tem pessoas que não dão uma palavra, tem pastor hoje em dia que só quer saber disso aqui, e nada mais, a sua vida pessoal, a ovelha em si, que é os membros ali do pastor, os pastores não estão nem aí, mas todo mês eles querem, e se tu não der, eles fecham a cara, a maioria não tem nem visão, às vezes a pessoa é até fiel nos dízimos na oferta, aí eles ficam um mês, dois meses sem dizimar na igreja deles, porque Deus usou ele ali para dar o dízimo em outra ocasião, para outra pessoa que estava ali passando fome nessa cidade, aí ele vai lá, usa o dízimo e dá, às vezes o pastor lá da congregação não entende, não tem visão, entendeu? Para entender que ajudou alguma outra alma, uma outra vida de alguma forma, irmãos, é difícil, é difícil, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode desanimar, irmãos. Pastor Rodrigo Cruz, rapaz, senhor, pastor, está aqui na live, eu estava falando aqui, agora, pastor Rodrigo, da rádio, Deus das Maravilhas, que Deus me deu uma experiência tremenda, ali quando eu comecei a chorar muito, me sentindo muito só, muito triste, porque minha esposa está viajando, trabalhando, só vai vir no dia 13, eu estou gestante, eu estou passando muito mal, gêmeos, e aí passando muito mal, e aí o inimigo me oprimindo, creio que é o inimigo, tentando me oprimir, botar tristeza no meu coração, e coloquei a rádio, o Deus das Maravilhas, para me estar ouvindo na madrugada, e aí comecei a ter minhas experiências com Jesus, falando com Jesus, sei, Deus te ajude, amém, pastor Rodrigo Cruz, irmãos, o pastor Rodrigo Cruz está na live aqui, viu, que Deus abençoe, os irmãos, eu estou falando para os irmãos aqui, pastor, acompanha a rádio, que é uma bênção, só ir nos antigos, ir nos espirituais, que falam com o coração da gente, e eu falo sempre para os irmãos, que a gente tem vivido, dias de guerra, pastor, dias de batalhas travadas, que se a gente não buscar um revestimento, que se a gente não buscar uma força dada pelo próprio Espírito Santo de Deus, a gente para, a pessoa se esmurece, eu esses dias atrás, pastor Cruz, eu estava muito triste, por conta dessas tardes de libertação, tardes de adoração que está tendo, tem muita irmã vaidosa, tem muitos pastores que estão colocando, eles dizem que são da doutrina, quando? Quando pensa que não, eles colocam qualquer um em cima do púlpito, as irmãs, pastor, com as unhas por acolá, as sobrancelhas, parecendo as sobrancelhas de cascavel, de cobra, sim, irmã Lisângela Nunes, estou sim, de gêmeos, e aí, pastor, um salto maior do que o microfone, aí os pastores estão ali, dizem que é da doutrina, mas está liberando, as igrejas estão liberais, ninguém não fala mais nada, as coisas estão se corrompendo, e o povo estão se desanimando, e a gente não pode desanimar, nós não podemos ficar desanimados, irmãos, é necessário que todas essas coisas aconteçam para que se manifeste o Filho de Deus, Jesus, Ele está voltando, irmãos, Jesus está voltando, e você tem que lutar pela sua salvação, você tem que lutar pela sua coroa, você tem que se libertar, você tem que ser transformado pelo poder da palavra, ah, mas eu já não tenho força, não estou tendo força, não oro mais, não consigo mais, irmão, mesmo que você não tenha força, se ajoelhe, se quebrando, fala que você ama a Deus, e vá orando, e vá chorando, quando pensar que não Deus, Ele vai lhe renovando, assista canais espirituais, olha o canal aqui do pastor Rodrigo Cruz, é uma benção, a missionária Ruth também, da sã doutrina, acompanha esse canal de, dessas pessoas que são espirituais, e Deus vai te renovar nessas lives, Deus vai te renovar, entendeu, através da palavra que está sendo transmitida, entendeu, irmãos, o joio, está junto com o trigo dentro das igrejas hoje em dia, entendeu, não está fácil, e os crentes espirituais estão esmurecendo, por quê? Porque estão no banco, acompanhando o movimento do púlpito, o movimento do altar, está vendo coisa errada, está se entristecendo, eu mesmo, irmão, eu já me entristeci tanto com tanta coisa, mas eu nunca me desanimei, na fé, porque se nós olhar para o ser humano da terra, nós vamos cair, irmãos, se nós olhar para o homem da terra, nós vamos vacilar nossos pés, nós temos que buscar a cada dia ser santo, ser puro, entendeu, aprender, ter sabedoria, buscar entendimento da parte de Deus, buscar graça, buscar conhecimento da palavra, amém, meus irmãos, e deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir da palma que ele quer, porque Jesus, ele quer nos usar, Jesus, ele quer trabalhar dentro do vaso, tem pessoas que estão com 20 anos dentro da igreja, mas a vida dele é a mesma, ele não alavanca em nada, ele não muda em nada, ele não cresce em nada, e Deus, ele não quer isso de nós, a maior obra, eu digo todo dia, eu falo até para os meus líderes, a maior obra é lá fora, porque os que estão dentro da igreja, eles já conhecem a palavra, os que estão dentro da igreja, estão ali todo dia ouvindo, 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 e às vezes eles estão lá no culto, eles estão tudo dormindo, estão mexendo o celular, estão mascando chiclete, que eu odeio isso, eu odeio, quando eu pego o microfone lá da igreja, eu falo, irmãos, pelo amor de Deus, não fico comendo chiclete, não fico com o celular na mão, não fico não, pelo amor de Deus, porque isso me irrita, se irrita eu, que tenho a presença de Deus, imagino o Espírito Santo de Deus, eu odeio, irmãos, eu não gosto, quer ver eu me zangar, o irmão está no zap, dentro de um culto, quer ver eu me zangar, o irmão está mascando chiclete, está mexendo no celular, eu falo mesmo, tem hora que até os líderes olham para mim, com a cara meio assim, mas eu falo, pode me botar para fora, pode me expulsar, não estou nem me postando, porque já me expulsaram, se com Jesus, irmão, não foi diferente, imagina comigo e com você, entendeu? Mas eu abandonei pintura, eu abandonei batom, eu abandonei salto, eu abandonei brinco, eu usava umas argolas enormes, eu pintava, minha sobrancelha, porque meu cabelo é castanho escuro, eu não tenho quase sobrancelha, às vezes a pessoa pensa, até que eu pinto, eu não pinto, eu não rapo, ela é assim mesmo, eu abandonei tudo, o diabo é que quer, que as irmãs fiquem toda pintada, esteja bonitinha, entendeu? Ah, como é que eu vou arrumar um marido, se eu não me arrumo? Irmã que segura casamento, é joelho no chão, é oração, e os dois ter caráter cristão, dado por Deus, pelo céu, e muita oração, porque o diabo, ele é sagaz, viu? O diabo, ele tem estratégia, ele age, ele sabe trabalhar, o diabo, ele não brinca, de ser diabo, e nós temos que a cada dia vigiar, ter vigilância, buscar sabedoria, entendimento, graça, da parte do Senhor Jesus, irmã Lisângela, quero que o Senhor Jesus, me visite, eu não tenho ninguém, para me levar para a igreja, irmã, não tem nenhuma igreja perto da senhora, uma igreja que prega mesmo a verdade, tá? Não é uma igreja mentirosa não, porque hoje em dia, de mentira, o YouTube está cheio, é uma igreja que fala a verdade, é uma igreja que prega contra o pecado, entendeu? Nós temos que procurar igrejas assim, hoje em dia, irmão, tem pastor que quer prender ovelha, meu Deus, tem pastor que quer prender ovelha, não quer que a ovelha vá pregar em outro lugar, ah, tu tem que pregar só aqui, quando eu congregava na Deus em Amor, meu primeiro ministério foi a Deus em Amor, foi lá que eu me libertei, e estou até hoje, graças a Deus, mas na Deus em Amor, a gente só pode pregar nelas, a gente só pode louvar nelas, as circunstâncias delas, nas igrejas delas, se tu for para outro rumo, se tu for para outro lugar, hoje em dia, só pregam vida sentimental e vida financeira, é pastor, prosperidade, a teologia da prosperidade, tem aí os, como é que diz, aqueles, os profetas de Baal aí, irmãos, é só Jesus mesmo, tem hora que eu, eu fico olhando cada coisa assim na igreja, eu digo, meu Deus do céu, é um povo, pastor Cruz, os falsos profetas aí, né, que tem uma autoridade, que eu não sei de onde é que vem aquela autoridade mesmo, que você olha, aí o Espírito Santo de Deus diz assim, ali não é meu espírito, ali não é meu espírito, minha serva, imagine, o fim dessas pessoas, né, naquele grande dia, diante do tribunal de Cristo, Cíntia, irmã, eu estou desesperada, chamo por Deus e nada muda, irmão, você tem que fazer uma autoanálise, ver o que está impedindo, trabalhar de Deus na sua vida, entendeu, abandonar algumas coisinhas, que a irmã acha que está ali, causando alguma divisão entre a senhora, e Deus, olha, a Bíblia, ela vai nos dizer que tem orações que elas são impedidas, entendeu, nós temos que ter, que fazer um conserto, irmã, com Deus, nós temos que buscar a face do Senhor, buscar ter intimidade com Ele, até nós mesmos, irmã, quando a gente se prostra diante de Deus, a gente pede uma resposta, pede algo ali dado pelo Espírito Santo de Deus, a gente não consegue, consegue na hora, no dia, entendeu, entendeu, missionária que teve uma vigília, uma mulher da Assembleia de Deus, rodando, com saia rachada, salto alto, e saia colada no, colada, rodando, pois é, pastor, eu não concordo com essas coisas, ai, irmãs, eu estou gasturada, viu, perdoa aí, eu não concordo com essas coisas, eu vejo essas arrumações aqui também, pastor, eu fico só aqui, ó, fico só aqui em pé, na igreja, a mãozinha levantada aqui, e Espírito, fico ligada, porque tem coisa que não é Deus não, a gente se desvia de tanta coisa, né, pastor, e às vezes a gente ainda teme na base, né, de entregar alguma coisa, de passar alguma coisa, e esse povo, eles passam assim, abandonei muita coisa, irmã, e não estou indo à igreja, mais ninguém, mais ninguém me leva, três anos e, quatro meses nessa, aí não tem nenhuma igreja, irmã, perto da senhora, a senhora possa pedir ajuda, de, das irmãzinhas do COC, viu, as velhinhas de oração, ah, pedir oração para esse povo mundano, não, esse povo mundano não vai ter nada de espiritual, para entregar para a senhora, viu, a senhora está precisando de ajuda, está uma bênção, irmão Samuel Teixeira, tem a universal, você vê que essa daí, irmão, prega a verdade, prega a doutrina do céu, né, prega contra o pecado, e vai lhe ajudar, vá, irmã, a senhora vá, tá bom, teve canal de fofoca que zombou da irmã, mas não deu ouvido não, tá, não, pastor, eu não, eu não, eu já vi aí, eu já vi, tem dois caras aí, que um é ateu, e um é o, eu não vou dizer o nome dele aqui, ele é um moreninho e meio, sabe, ele gosta de fazer lives, eu vi até um vídeo, ele queimando o senhor, falando mal do senhor, para a gente que é espiritual, pastor, a gente que prega a doutrina, a gente que prega contra o pecado, contra as vaidades, a gente tem que, tem que saber, irmãos, eu falo até aqui para vocês, irmãos, nessa live, que vocês tem que ver, quando os irmãos de Deus mesmo, tiver sendo atacado, tiver sendo defamado em outros canais, vocês vigiem em não acreditar, entendeu, vocês não acreditam, porque quem prega contra o pecado, irmãos, quem prega a verdadeira palavra de Deus, eles vão ser atacados, eles vão ser calunhados, vão inventar mentiras, vão inventar coisas, entendeu, fofoca, escândalos que não existem, para poder tentar defamar a imagem dos irmãos em Cristo Jesus. Zombadores do evangelho, eles, eles, zombadores, Deus vai pegar eles no tempo certo, verdade, estou tentando orar na madrugada, irmão, amém, irmão, irmão, a oração, a oração, ela é a chave da vitória, a oração, é uma conversa que você vai ter com Deus, a oração, irmãos, é algo que tu vai expor ali para Deus, irmãos, pega uma cadeira, faça isso, o dia que tu tiver ali arrasado, porque tem dia que tem irmãos que está assim, pega a cadeira e diz, pai, senta aqui, eu quero conversar contigo, que a tua presença fique aqui comigo, pai, nessa cadeira, pega a cadeira, dê uma de doida mesmo, irmão, porque tem dia que nós temos que dar uma de doida mesmo, no mundo espiritual, pega a cadeira, peça para o Espírito Santo de Deus sentar, e conversa com ele, Deus, ele ouve, irmãos, Deus, ele nos atende, Deus, ele nos escuta, entendeu, mas ele faz na hora dele, no tempo dele, Deus, ele é mistério, ele faz como ele quer, quando ele quer, ninguém entende Deus, e ninguém vai entender nunca os mistérios de Deus, o que cabe a nós é só obedecer, irmãos, porque na hora certa, Eclesiastes capítulo 3, vai nos dizer, que há um tempo determinado para todas as coisas, tem tempo que nós vamos chorar, tem tempo que nós vamos sorrir, tem tempo que nós vamos plantar, tem tempo que nós vamos colher, entendeu, o segredo é obedecer, obedeça a Deus, busque ter intimidade com ele, que o mais ele vai fazer para a sua vida, a Bíblia nos manda, irmãos, nós buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas, o próprio Deus vai acrescentar na nossa vida, tudo, irmãos, que é segundo a vontade de Deus, tudo que ele quer fazer na minha e na tua vida, no tempo certo, na hora certa, vai acontecer, querendo Satanás ou não, vai acontecer, amém, irmãos? Mas não se sinta oprimida não, amém? Vamos estar orando pela senhora, amém, irmã Cíntia? Jesus abençoa. Irmãos, vamos me despedir da live, tá? Vamos ver que hora que é aqui, já é seis horas da tarde, sete minutos. Amém, irmãos? Que Jesus abençoe todos os meus irmãos, tá? Fiquem todos na santa paz do Senhor, não sei se o pastor Rodrigo Cruz vai fazer live mais tarde, vai, pastor. Se o Senhor for fazer live, o Senhor já fala, porque daí os irmãos já entram mais tarde na live, pra acompanhar a palavra. Amém? Cantinho da Roça, irmã Cíntia, gostaria tanto de ajudar pela palavra de ti, ajudar pela palavra de Deus. Leandro Jackson, ore a Deus, peça oração para mim, irmão Leandro, aqui de Natal, para minha vida sentimental, e sinto que não estou bem. Deus vai dar vitória, irmão, eu creio, viu? Em nome do Senhor Jesus. Deus me desperta de três horas da madrugada pra me orar. Amém, irmã Terezinha, nas suas orações, apresente a minha vida. Amém, irmã Terezinha e minhas criancinhas, tá? Irmã, Deus abençoe. Pastor Rodrigo Cruz, você vai fazer live hoje? Coloca aqui, pros irmãos ver. Acho que ele já saiu, irmão, da live. Glória a Deus. Irmãos, fiquem todos com Deus, tá bom? Deus abençoe o pastor Isaías, amém, minha irmã. A paz, missionária, a paz do Senhor, Jesus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus, tá bom, meus irmãos? E até o próximo vídeo, tá? Jesus abençoe, continue firme na dispensação do Senhor Jesus. a vitória é de você, amém? Coloquei seu nome no caderno de oração, amém, irmã Cíntia? Rapaz, irmã Lana, tô só o pau da placa, irmã Lana, já tô finalizando a live, agora que tu vem entrar, né, bichinha? Tomar um banho, tá, irmãos? Tomar meus remédiozinhos, que eu já tô aqui ruim, e vou me aquietar, tá? Fiquem todos com Deus, orem por mim, tá bom? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, Salmo 40, amém, meus irmãos? Eu deixo pra vocês, tá bom? medite no livro, né, de Salmos, 40, tá bom? Pra meditação da igreja dos meus irmãos aí. Peguei no celular agora. Olha, irmão, o pastor Rodrigo Cruz respondeu, ele está dizendo, vamos começar 40 dias de jejum, sexta-feira, orarei por todos. Olha, irmão, quem é que acompanha o pastor Rodrigo Cruz na live, o que ele faz? Alguém aqui acompanha o pastor Rodrigo Cruz nas lives dele? Sempre quando a gente tá aqui, né, fazendo live, fazendo um vídeo, a gente sempre indica, né, os irmãos em Cristo Jesus pra que esteja acompanhando o canal dele, né, é um homem de Deus, tá? E moro por ele também, tá bom? Pra que Deus continue dando essa graça, essa força, essa ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus, amém pra vida dele. Olha aí, pastor, muita gente lhe acompanha, viu? Glória a Deus. Continue acompanhando ele, irmãos. Glória a Deus, eu acompanho. O pastor Aleph também. Olha aí, pastor Aleph. Olha aí, irmão Aleph, receba o nome de Jesus. Mistério de Deus. Voltar na cabana, tá? Lá orando. Deus te ajude, você e sua família. Pastor apresente o Isaías. Deus abriu uma porta de emprego pra ele. A antiga empresa que ele trabalhava, né, Isaías, tava quase dois anos parado, pastor. E aí, agora que ele tem que trabalhar mesmo, né, o negócio não tava fácil. E eu nunca fui em rede social pra pedir, assim, eu não tenho coragem. Mas, Jesus, ele teve misericórdia e abriu a porta com meu esposo, ele tá trabalhando, vai vir só dia 13. E tá lá, pastor, e eu tô aqui, só na dispensação de Deus. Não tá fácil, mas Jesus tá me dando força, tá dando força pra ir lá também. A gente dirige os trabalhos, né, de tarde, de adoração, na igreja que a gente congrega. Mas, é como eu falei, pastor Cruz, não tá fácil. Hoje em dia é muito escândalo. Hoje em dia é muita vaidade. Hoje em dia é muita coisa em cima do espúlpito. E, às vezes, se a gente for falar, os líderes não gostam, né? E aí, fica aquela divisão no mundo espiritual entre os líderes e a gente. Então, tem coisas que eu engulo, tem coisas que eu passo, tá, pastor? E eu fico oprimida, eu fico triste com coisas erradas que eu vejo, mas, mesmo a gente ter a hora que Deus me toma mesmo e eu pego o microfone, eu falo mesmo, não como piada, não como, né, ataque, mas falando na autoridade dada por Deus que Deus me deu. E, às vezes, eu sou muito atacada, muito criticada por conta dessa forma de eu ser, né? Muito, falo mesmo e a gente tem que falar, pastor. Hoje em dia, a gente tem que falar mesmo, entendeu? Hoje em dia, você tem que abrir sua boca mesmo, deixar Deus tomar sua boca e falar mesmo, sabe? Pregar a exaltação, pregar a doutrina, pregar com certo e pregar contra o pecado. Porque o povo tá brincando, pastor. O povo tão brincando, Deus tá falando, Deus usa seus vasos, seus instrumentos, nos altars, as pessoas brincam demais com as coisas de Deus, entendeu? Tem hora que você vai vendo, vai vendo, vai vendo, você vai desanimando, entendeu? E eu quero dizer para os irmãos, não desanima não, vá para a rua, pega uma caixa de som, liga o microfone e vá para o meio da rua. As almas estão nos hospitais, estão nas cadeias, é isso que eu quero fazer com meu esposo, entendeu, pastor Cruz? Então, eu tô orando, eu tô, mesmo com as minhas fraquezas, tem dia que eu tô mole, eu tô gestante de gêmeos, não tá fácil, eu vomito mal, eu passo mal demais, né? Mas eu tô buscando força no Senhor e eu creio que a cada dia ele vai me dar essa força, essa graça, né? Para que eu venha, ele venha me sustentar diante da presença dele e não é fácil, não. Não é fácil, a gente é visto como santarrão, né? A gente é visto como, é só ela que vai para o céu, os outros vai tudo para o inferno. Eles falam assim com a gente, virou fã, minha família, sabe como é que minha família me chama, pastor? De fanático, porque eu usava um palmo de short, os cabelos mega ré, toda lorona, toda vaidosa, aí hoje na presença de Deus abandonei, né? Muitas coisas, Deus ainda tá trabalhando, muitas coisas de mim, graças a Deus, aí hoje chamam a gente de fanática, né? É complicado, né, irmãos? Dá uma tristeza muito grande, às vezes, a gente quer apoio, né? Da família, mas nem o próprio Deus, né, irmãos? Teve, nem o nosso próprio Jesus, coitado, teve, muitos dias, eu entrego, aqui na minha cidade tem praia, irmão, tem época de período veraneiro, tem praia, o povo tá tudo nu, esse beiradão do rio aqui, ó, aqui é praia, o Rio Tocantins, meu pai é barqueiro, tem barco, tem tudo, entendeu? E eu vou, eu pego os planfeto, entrego, aí tem gente que diz assim, mulher, tu era a pior cachaceira, tu acredita, pastor, que fala isso pra mim? Quem era tu? Tu era o diabo, às vezes, entendeu? Eu uso a boca desses abençoados? Quem era tu? Pior cachaceira, agora tá aqui entregando, dizendo que é crente. Né, minha mãe, isso eu já conheço, eu conheço a palavra de Deus já, mas estão lá, tudo desviado, bebendo, comandos, prostituindo, dançando reggae, dançando forró, entendeu? Mas eu não tenho vergonha, pastor, penso numa mulher corajosa, mas só que precisa de ajuda, de apoio, tipo assim, pastor Cruz, aqui, na minha igreja, é, o evangelismo é no domingo, mas ninguém tá fazendo mais evangelismo, ninguém faz nada, só tem ali os cultos, normal, terminou o culto, vai pra sua casa, eu quero mais, entendeu? Eu quero, eu quero sair, eu quero evangelizar, às vezes, eu não tenho quem, pastor, com quem ir, entendeu? Às vezes, eu não tenho uma parceira, umas senhoras, umas pessoas, entendeu? Pai, eu não tenho, eu tenho esse desejo, esse algo que queima dentro de mim, que queima no meu esposo, o diabo, ele já trabalhou muito pra me derrubar, derrubar meu marido, entendeu? Por conta da obra, do chamado que a gente tem, sabe? E é muito levante, é muita coisa, que é só Deus mesmo, pra pelejar pela gente. Mas eis-me aqui, né? Firme e forte, e na dispensação do Senhor Jesus. Sim, irmã Cíntia, estou firme. Sim, irmã Gilmar, missionária, eu prego pra minha esposa, mas ela não ouve a verdade, mas continuo na oração, por pregar a verdade, quase ela foi embora, mas não posso desobedecer Deus, eu falo pra ela, tento abrir os olhos, é jejum e oração, pastor, é só orar por ela, continua pregando a verdade, uma hora Jesus vai tirar as escamas, uma hora Jesus vai dar a vitória, viu? Eu creio em nome de Jesus. A família do meu esposo é daí, amém, irmã Kézia. Os pastores só querem abrir a igreja, mais nada. Ô, pastor, agora o senhor falou a verdade. É verdade, pastor. Ô, Jesus, é desse jeito mesmo. Pastor, eu não entendo, sabe? Irmãos, eu não entendo. Por que que as pessoas têm esse intuito, essa vontade de abrir igreja, só por abrir, e eles não buscam o revertimento, a autoridade, tipo assim, eles têm medo dos demônios manifestarem. Um exemplo aqui, tá? Tem pessoas que abrem igreja, acho que muitos abrem sem nem estar na direção de Deus, aí depois estão passando prova, não sabem por que é, entendeu? Eles têm medo do diabo, eles não pegam meio pesado na oração de libertação, porque eles têm medo do diabo manifestar e eles serem vergonhados. Eu não entendo, pastor, por que que as pessoas abrem igreja, sabe? Eu tô falando de qualquer um, não tô falando dos homens de Deus, mulher de Deus. Tem mulher de Deus que abre igreja e tem homem de Deus que abre. Isso é louvável, é bênção. Eu acho lindo, eu acho tremendo. Gente, mas esse povo sofre tanto, irmãos, remanescente de verdade, pastor e missionária, que estão mesmo ali, ó, com a mão no arado, quem não tem recurso financeiro, quem não tem recurso de nada, eles abrem ali o ministério pela fé, esses, vocês podem prestar atenção, que esses aí sofrem. Agora, os que abrem a obra de qualquer jeito, de qualquer forma, que eles pregam só heresia, só pregam a teologia de prosperidade, só sobe gente ali pra estar cantando louvor egocente, louvor da atualidade, que eu nem gosto desses louvores de atualidade, eu não gosto. Eu gosto de ir no antigo. Eu gosto de ir no antigo. Quando eu vou louvar lá na minha congregação, eu louvo sozinho no antigo. Tem hora que eu vejo que os irmãozinhos nem gostam, mas eu não tô nem aí, ó. Nem Jesus recebendo pra mim tá bom demais. Mas é difícil. Os pastores tão enricanos, não todos, né? Tô falando dos que são lobo. Eu aprendo muito com a irmã Elisângela, a buscar a Deus, mas por minha situação não tem como eu ir à igreja. Eu não ando só. Eu peço a Deus que mude minha situação, me tire dessas enfermidades. Deus vai lhe dar vitória, minha irmã, eu creio no nome do Senhor Jesus e vai alcançar a sua vida. E vai lhe dar vitória, sim. Fiquei muito feliz que você está. Amém, irmã. Maria Eunice. Eita, Glória. Estamos com quase três horas de live, irmãos. E, senhora, eu sinto o mesmo que você. Irmão, né? O meu coração... Irmão Alefe, eu tô lhe falando. Tem hora que eu digo assim, Deus, eu quero fazer tua obra, mas como é que eu vou? Né? Aonde eu vou? Irmão, tem vezes que eu pego o planfleto, boto dentro da bolsa, se eu for sozinho, no meio da rua. Porque ninguém quer ir, pastor. Ninguém quer ir, pastor. Nem os próprios líderes hoje em dia não vão. Não vai. Ele não quer saber de ovelha, ele não quer saber de nada. E eu não me importo, não, irmão. Ah, se o pastor vem me visitar, se o pastor não vem visitar, nem meu pastor é Jesus. E o homem da terra também, né? Que nós temos que respeitar, porque é bíblico, né? São autoridades constituídas por Deus. Eu respeito. Se eu vou pregar numa igreja, eu aviso. Se eu vou louvar numa igreja, eu aviso, pra me sair de barra da bênção deles. Eu não sou ovelha rebelde, não, viu, irmão? Sempre gosto de estar na linha. Pra não ter o que falar de mim. Não gosto de ninguém pegar no meu pé. Só não aprende com a irmã Elisante quem não quer. É, irmão, porque eu falo mesmo no rasgado, no popular, sabe? É o meu jeito mesmo. O pastor Cruz botou, eu tava no povoado do Pará. Lá o povo está sofrendo. Coloquei igrejas lá. Porque tá demoniado. Porque tá demoniado. Eu orei lá, manifestou três demônios. Aí, ó, tá vendo, irmão? Tem que ter vida com Deus, irmão. Tem que ter vida com igreja. Igreja pra ser aberta. Ela tem que ter jejum e oração e vida com Deus. Uma pessoa que tá na direção de Deus. Não é qualquer pessoa. Tá vendo aí o pastor Rodrigo Cruz? Bota a igreja na direção de Deus. Vai lá, abre o ministério. Coloca pessoas, né? Áptas, consagradas por Deus. Que foi empurrada, não foi pela janela. Entendeu? Foi passada ali, né? Pela misericórdia de Deus. E é isso, irmãos. A obra de Deus, ela é espinhosa. Pastora. Não sou pastora, irmãos. Eu sou missionária. Pela misericórdia de Deus. Não concordo com o negócio de mulher pastora, não. Viu? Não concordo, não, irmãos. Deus deixou os homens, né? O homem é a cabeça. A mulher anda lado a lado. Pra ajudar. É auxiliadora. Tem mulher aí que tá tomando à frente dos homens. Tem mulher que tá tomando a direção dos homens. A pastora sou eu. Que conversa, irmãos. Longe de mim. O povo ficou assustado. Nunca vi. Só Deus. As igrejas. 90% acabou. A libertação. É verdade. Tem mais não, pastor. Hoje em dia tá muito difícil. Pastora, eu vi uma pomba branca. Espiritual. O que significa? É bênção, né? Eu creio que é bênção, né, pastor? Ele tá dizendo aqui que o nome dele é Emmanuel Douglas. Eu creio que é bênção, irmão. É algo espiritual. Uma pomba. Como se tu tivesse visto uma preta. Né? Ou um cachorro. Ou o próprio demônio. Eu acho que é algo, né, espiritual ali. A parte de Deus. Deus abrindo tua visão. Deus, né, querendo se revelar em algo pra ti. Eu aprendi muito com a senhora, irmã Lisãs. Amém, minha Mária. Vou ter que sair, missionária. Fiquei na parte do Senhor. Amém. Tem ninguém pra ir comigo. O povo tem vergonha. É, irmão Aleph. É desse jeito. Irmãos, eu não tenho vergonha, não. Se tu tá ali na fiação do céu, se tu tá ali na dispensação de Deus, por que que tu não pega os panfletos e vai levar a palavra de Deus? Você sabia que tem vidas lá fora que às vezes tá prezendo aquela palavra e tu fica dentro de casa o dia todo sem fazer nada? Vai, irmão. Precisa teu pastor e tua pastora saber, não. Vá lá, pega os panfletos e vai evangelizar. Vai fazer a obra de Deus, irmão. História de irmão tá brigando por cargo, brigando por isso, brigando por aquilo dentro de igreja. Deus não quer ninguém só em quatro paredes enfiado, sentado num banco. A vida toda, não, igreja. Ó, o pastor Rodrigo Cruz falou aqui, hoje às 21h50, estarei no monte orando por todos. Amém, irmãos? Mais tarde, 9h50 da noite, vocês vão lá pro canal do pastor Rodrigo Cruz. eles vão tá lá na live, vai tá na live, viu? Orando pelos meus irmãos. Deve ser o Espírito Santo. É, irmão. É coisa boa. Como é, tenta tomar gelatina, irmã Isabel. Ajuda a segurar o fome. Amém. Não, irmã Cíntia, não vou adotar mais. Oh, Glória, é verdade, irmã. É desse jeito. A paz do Senhor, irmã Isabel, Deus te abençoe. Amém. Me ajudem, por favor. Em oração, meu pai está na UTI entubado. As notícias são as piores, mas eu creio no poder da oração. Amém. Amém. Deus vai dar vitória, eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Já bloqueei aqui, meu irmão. Vocês viram aí que já entrou um bruxo aqui na live? Exu sete facadas que ele botou. Tá repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus. Bloqueei ele aqui já. Quando a gente tá no ao vivo, irmãos, entra de tudo, viu? Vocês viram naquele dia, né, que entrou aquele bruxo aqui falando que que tava trabalhando já há uma semana pra me destruir? Não foi fácil, não. Mas Jesus, ele dá vitória pros seus filhos, viu? Eu bloqueei ele aqui. Arrepreendi, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A vinda dele aqui nesse canal, Senhor. Que todo mal, Jesus, que toda seta de Satanás, que toda seta, que todo dado inflamado, diabólico, seja arrepreendido, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar todos nós que estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Agindo, Deus, na minha e na sua vida, quem poderá impedir, né, irmãos? Ninguém. Se o Senhor, ele é por nós, quem é que vai ser contra nós, né, irmãos? Ninguém também. Maior que está conosco. É verdade, irmão Alefo. Irmãos, eu vou me despedir de vocês, tá bom? Mais tarde, vocês acompanham a live do Pastor Cruz. Tá bom, irmãos? Que é às nove horas e cinquenta. Mais tarde, viu? Vocês vão lá no canal dele, Pastor Rodrigo Cruz. Tá bom? E abaixa também a rádio, irmão, lá. Rádio só de louvor. É a rádio vinte e quatro horas, irmão. Aqui eu rodo, aqui de madrugada. Depois eu vou orar escutando ali a rádio. Viu? Que Jesus abençoe os meus irmãos, tá? É verdade, irmã Gilma Gomes. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Parabéns, irmã Elisânia, pelas duas bênçãos. Amém. Você é verdadeira, irmã Elisânia. Amém, irmã Emanuel. Obrigada. Tem que ser, né, irmão? O YouTube já está cheio de mentira. Como eu já falei para os irmãos, jamais eu vou abrir live, fazer vídeo, pedindo para os irmãos estar com o negócio de voto. Irmão, faz voto, porque Deus vai te abençoar nisso, abençoar naquilo. Eu não gosto disso. Deus não está nisso. Isso é mentira. Entendeu? Há pessoas que estão usando de má fé com os irmãos, há pessoas que vão estar usando de engano. Eu não gosto desse tipo de coisa. O que é para ser na vida dos servos de Deus, vai ser, irmão, no tempo, na hora de Deus. Tudo como Deus, Ele quer fazer. E que Deus abençoe os irmãos, tá? Eu fico falando que eu vou me despedir. Te amo, missionário Elisânia. Amém, irmã Nilde. Deus guarda a sua vida e dos bebês, dos irmãos Aías. Amém, irmã Cíntia. Vamos estar apresentando a sua vida, viu, irmã Cíntia? Fique com ansiedade, não. Não fique preocupada, não. Tá bom? Se estiver deitada, vem a ansiedade, o coração acelerar, repreenda. Bota a mão no coração, repreenda. Repreenda da mente, repreenda do coração. Entendeu? Peça para Jesus lavar seu coração com o sangue dele. Para Deus lhe cobrir com o sangue dele, repreender todo o mal. Viu? Em nome de Jesus, quando a sua vida. Tá, irmãos? Ore por mim, missionário. Amém, irmão Manuel. Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Irmã, me chama Miriam. Ora pela minha vida espiritual, meu casamento. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, tá? Vou me despedir. Mais tarde, acompanhe a live do pastor. Tá bom? Vai ser mais uma live de oração, mais uma live de palavra. 9 horas e 50 minutos. O pastor Rodrigo Cruz vai estar ao vivo, lá no monte. Tá bom? Vocês acompanhem lá. Tá bom? E abaixa a rádio também, irmão. Quando vocês estão ouvindo de madrugada, as louvou. Viu? A rádio, o Deus das Maravilhas. Baixa ela lá no Play Store. Viu? Que Jesus abençoe vocês. A paz do Senhor, irmã Lana. Fiquem todos com Deus. Rapazes, queridos. E onde é que eu desligo aqui mesmo, meu Senhor amado? Tô perdida aqui, Jesus. Eita, amém. Deus abençoe.